Quem é que apita o duelo de Rios, Rio Branco e Rio Preto? Ah, Leonardo Ferreira Lima, o árbitro central, assistente um Domingos da Silva Chagas. Assistente dois, ela, Fabrine Bevilá com a costa. E o quarto árbitro, Eleandro Pedro da Silva. A bola continua rolando. Olha o Tigre no ataque, Ricardo. Falta em cima do Adriano Pimenta, ele mesmo se posiciona pra fazer a batida. Com dois e meio jogados desse aqui ao primeiro tempo aqui em Antônio Guimarães. Clima pra lá de agradável pra prática do futebol. Temperatura baixou demais aqui na região de Americana, Santa Bárbara do Oeste, enfim. É falta pro Tigre, Adriano Pimenta autorizado. Perna canhota faz o levantamento, sobe a saga do Rio Preto, faz o corte. A bola volta com o Keita. Recuperação é do Jacaré que arma o contra-golpe com o Kayame. Kayame conhece muito bem esse gramado aqui, né? J. Alves fez história com a camisa do União Barbarense. É de Kayame, é louquinho, louquinho. Tá na defesa, tá defendendo o seu time. Mas é atacante, Ricardo. Acabou fazendo uma falta, mas o arremesso favorece a equipe do Jacaré. Aliás, do Rio Preto, a equipe de Rio Preto. 0x0 o comecinho do jogo. Eita, quarta-feira de carnaval, hein? É, o maluco beleza. O maluco beleza, o Kayame, camisa 9. E aí o Jânio Fialho, logo na estreia, é o batismo, né, J. Alves? Já tá tendo a atenção chamada pelo árbitro Leonardo Ferreira Lima. É verdade, como disse Fomeia, tomara que dê muita sorte para o Rio Branco, porque o Rio Branco precisa de muita sorte, hein? Vilela na reposição, sobe de cabeça a Bernardo, ele via, trabalha com o Keita. Dele a Duduzinho. Duduzinho tenta o giro, desarmado. Vem Kayame, falta nele. 9 contra 9. Duduzinho pra cima do Kayame. Aqui atrás, ele vem buscar jogo aqui no setor defensivo, mas no ataque, né, no setor do ataque da equipe do Rio Preto. Quem chega para a cobrança é ele, o jogador número meia dúzia, quem vem lá. Marcelo Vilela. Marcelo Vilela na bola. Daqui a pouco também no facebook.com barra rádio Brasil SBO. Tudo de Rio Branco e Rio Preto, juntamente com a Rádio Interativa FM de São José do Rio Preto. facebook.com barra rádio Brasil SBO. Uma transmissão em cadeia da Rádio Brasil com a Rádio Interativa FM, lá de São José do Rio Preto. Abraços para o Paulo Porto, para o Humberto Cardos, o Sérgio Lourencin, também para o Fábio, também para o Fabiano Gonzalo. Toda a equipe da Interativa FM, captando o nosso som através do facebook.com. O Rio Branco descia com o Duduzinho, marcado uma falta de ataque do Duduzinho pra cima do Marcelo Vilela. Reposição que vai o goleiro Poti do facebook.com. O Rio Branco descia com o Duduzinho, marcado uma falta de ataque do Duduzinho pra cima do Rio Preto. Pretense o Jacaré de Rio Preto, né? É verdade, uma bela quarta-feira, né? Se é que vai pegar, vamos lá, vai pegar, vai pegar. Olha o Jacaré, olha o tigre, Ricardo. Lançamento feito, subiu o Bernardo, de cabeça. No bate-rebate, a bola volta com o Adriano Pimenta. Faz a abertura, trabalha com o Cezinha dele, mais atrás pra Goiano. Goiano acha o Hugo, aberto pela esquerda, vai descendo. Hugo com espaço pra fazer a tabela. Domina, para, breca, pensa, tenta o lançamento. Em cima da marcação, chegou pra ali o Jean Batista. A bola volta tudo lá atrás, até o Capitão Bernardi. Com 5 minutos e 20 jogados, deste que é o primeiro tempo. Cezinha vai trabalhando com o Goiano. Tenta a arrancada, lançamento, faz a marcação, a cobertura a Emerson. Volta o Rio Branco, com Cezinha. Boa bola, aberta na esquerda, pra Hugo. Tentativa do cruzamento, afasta a zaga, tira o perigo. A bola volta com o Keita, toque de cabeça, foi pra fora, errou agora o Keita. Perdeu boa chance o Rio Branco, Jota. Com certeza, perdeu a grande oportunidade, tinha vários jogadores do ataque. Acabou desperdiçando mais uma. Comecinho de jogo aqui em Santa Bárbara, mais uma vez. Zero para a equipe do Rio Branco, zero também para o Rio Preto. Você acompanha no Facebook da Rádio Brasil, também pela FPF TV, junto com a Rádio Interativa FM. Trabalha o Rio Branco, aliviou o perigo, tirou a zaga do Rio Preto. Vai trabalhando, domina por ali o Lenine, tenta o giro, põe a frente pra Kayame, mais uma falta não. Dessa vez não, né, Jota Alves? Não, não aconteceu não. Agora a bola no setor defensivo do Rio Branco. Lá vai o Tigre, mais uma vez. Olha que o jogo está aberto para os dois times, né? Estão tentando ali pelas laterais, conseguindo chegar até o ataque, mas não estão conseguindo com eficiência. Estão jogando iguais. Marcação precisa, não deixando ninguém se destacar, tanto pela direita como pela esquerda. Agora os técnicos têm que conversar, é claro, com os jogadores, para ver por onde conseguir entrar, né, por aí. É para poder colocar essa bola dentro da grande área. Só está sendo alçada, só colocada lá dentro e deixando para que os jogadores ali se virem. Não, e ela tem que passar pelo meio de campo com perfeição para poder chegar até o ataque com mais tranquilidade. Porque até agora essa bola só está girando de um lado para o outro. Vai trabalhando a equipe do Rio Preto. O capitão Emerson faz abertura na direita para Gabriel Luiz. Rio Branco se fecha procurando contra-golpe. O Rio Preto tem mais posse. Fica com ela, o camisa de número 4, que é Henrique. Henrique trabalha. Deixa com o Lenine. Lenine faz o lançamento até Léo Coca. Tenta o giro. Acabou escorregando. Perdeu a bola bom contra-golpe do Tigre. Na velocidade do Frank. Dominou contra dois adversários. Ajeitou para o Pimenta. A zaga afasta, completa. Tira o perigo, Henrique. A bola volta com o Hugo. Dominou, tentava o tiro, foi desarmado. Sobra na esquerda para a Cezinha, mais atrás. Trabalha o Rio Branco para o Adriano Pimenta. Faz o break no primeiro adversário. Faz a inversão até Keita. Keita domina. Abre ainda mais na direita para o Igor. Vai trabalhando a equipe do Tigre. Faz o drible curto para cima do Léo Coca. Tenta o lançamento do outro lado. Bola forte demais para o Cezinha. Vai evitar? Vai evitar? Não evitou, J. Não, não, Vitor. O campo molhado, ele acabou escorregado. Caiu, a bola se perdeu. Foi embora. Não teve como detê-la, né? E ela foi embora. Saiu pela lateral, arremesso, favorecendo a equipe de São José do Rio Preto. Jacaré e Tigre, 0x0 em Santa Bárbara. É lateral para a equipe do Jacaré. Com 8h40, estamos juntos na FPF TV, Rádio Brasil, Rádio Interativa FM. Da cidade de São José do Rio Preto. Vai trabalhando a equipe do Rio Preto ali pela direita. Com camisa número 18, que é o Caio César. Apenas a proteção para ganhar o lateral, favorecendo a equipe do Jacaré. 9 minutos jogados. Essa é a primeira etapa. Tem Rio Branco, tem Rio Preto para você. Do Facebook.com, Barra Rádio Brasil, SBO. Também da FPF TV. Rio Branco foi com a posse de bola do lançamento até Adriano Pimenta. Adriano Pimenta faz o giro. Tentativa da abertura. Domina para ali o Frank. Fez linda a finta do Frank pelo primeiro. Passou pelo segundo, não passa pelo terceiro. Fica difícil, né, Jota Alves? Tem que passar pelo time inteiro para chegar ao gol. Ninguém aparece. Sozinho não dá, né? Alguém tem que auxiliá-lo, porque afinal de contas o futebol é coletivo. Agora, convenhamos, né? Prematuro ainda para o Jânio. Ele, olha, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Não treinou o time ainda. Está difícil, né, torcida do Tigre? Né, Ricardo? É, e o hábito vai lá, conversa com o capitão Emerson. Pede alguma reclamação ali da dividida por último com o Frank. Abraços lá em Campinas. O Aparecido Dias Nascimento. Boa tarde, boa vitória para o Tigre. Torcendo para o Tigre, o Aparecido. E vai trabalhando na equipe do Rio Branco. Com o Igor. Chega para a trava, o Coca põe para fora. É a cabeça, o manual que favorece a equipe de americana. Você está conosco com a Rádio Interativa FM de São José do Rio Preto. Também aqui na Rádio Brasil para a FPF TV. Lançamento feito para o Kayame. Escorregou também. O Kayame está caicai toda hora. Reclama toda hora, quer falta. Manda seguir a arbitragem. Fica com ela, Goiano. O lançamento é forte demais para o Pimenta. Vai embora. Em lateral. Exagerou na força agora o Goiano, hein? É verdade. Poderia ter outras opções. Jogar no meio e tal. Jogando na lateral. A bola se perdeu pela lateral, evidentemente. E favorece a equipe de Rio Preto. No bate e rebate, a bola volta. Conjou. Despacha para o campo de ataque. Era o Caio César. No peito do Goiano. Conserta tudo. Aperta a marcação Lenine para cima dele. Nossa. Goiano recua tudo lá atrás. Até o goleiro que é o Diego Pato. Vai trabalhando a posse de bola. A equipe do Rio Branco. Goiano com ela. Tenta o lançamento longo para Duduzinho. Duduzinho faz o breque e tenta o drible. Ainda Duduzinho. Levantamento para a área. Afasta a zaga no primeiro momento. Completa Léo Coca. Sai jogando pela equipe de São José. José do Rio Preto. No bate e rebate, a bola vai sobrando pelo meio. Afastou errado de novo. A defensiva está com dificuldade por ali. O Rio Branco aperta um pouco mais a marcação, né José Alberto? Dificulta a saída do Rio Preto. É, dificulta a saída do Rio Preto. Mas como está fazendo a marcação no campo, olha lá, vai o perigo. E vem Rio Branco Duduzinho. Bateu mal. Bateu sem perigo. Poesão completo, José Alberto. Quando o Rio Branco vai para frente, né? E para tentar fazer ali já a marcação, não deixar sair com a bola, tudo bem. Até aí está indo bem. Não está conseguindo deixar. Aí tem muitas opções o time de Rio Preto. Mas só que se tem contra-ataque, se alguém rouba essa bola, consegue sair pelas laterais, está todo mundo do meio de campo lá para a defesa do time do Rio Preto. Então tem que tomar esse cuidado. Não adianta marcar lá no campo defensivo, né? No campo ofensivo. e deixar as laterais aqui abertas do jeito que está. Só para para aqui? Não. A bola muito forte por ali, já estava parado o jogo, marcado o impedimento. Reposição para o Pato, goleiro do Tigre, Jota. Tranquilamente ganhando a posição de goleiro, de titular da equipe, há dois jogos já, o primeiro empatou, e esse aqui continua empatando, pelo menos como esse jogo, 0 a 0. Por enquanto, o Tigre busca o resultado, Ricardo. Reposição do goleiro, Diego Pato. Lá no alto, sobe de cabeça, levia Henrique, põe para fora, pede uma falta, nada a marcar. A posse de bola em lateral, favorece a equipe de americana. A reposição é do Igor. O árbitro vai lá chamar a atenção agora, do Rodrigo Fonseca, há pouco falou com o Jânio Fialho, agora, a dura, ou a chamada de atenção, é para o Rodrigo Fonseca, Jota Alves. O detalhe é o seguinte, quer conversar muito, o senhor Leonardo Ferreira Lima, ele tem que apitar o jogo, quer dizer, o jogo, o árbitro, o técnico da equipe, está chamando a atenção da equipe dele, não da arbitragem. Vai, Leonardo, apita o jogo. Arremesso manual para o Igor bater, lá na frente, procurando o Frank, e afasta a zaga do Rio Preto. Recua até o Emerson. E Zé Alberto, bola aérea não adianta, Frank e Duduzinho são homens de velocidade, eles são pequeninos. O Emerson e o Henrique vão sair, é verdade, com dor de cabeça daqui, mas susto mesmo, não vai tomar nenhum o Rio Preto. Pode até acontecer de levar um susto, né? O cara, sem querer, foi lá e fez alguma coisa. Não é característica dos dois jogadores, não são característica deles, de chegar e colocar essa bola dentro de cabeça, alguma coisa, de trombar com o zagueiro ali dentro da área. Isso não. Pode acontecer, até pode, no momento de felicidade. E vem Rio Branco, lançamento é bom para o Keita, na direita, não pegou bem, cruzamento totalmente torto, sem qualquer perigo, para a meta do goleiro, Potique vai para a reposição, em tiro de meta. Valeu, né? Pelo menos a tentativa, tem que tentar, uma hora que serve uma dessa seta, né Ricardo? É, faltou capricho, né? Faltou mais capricho para o Keita, que já jogou nessa função, né? Conhece a lateral direita da equipe de Americana. 14 jogados do primeiro tempo, 0 a 0, Rádio Brasil, Rádio Interativa FM, juntos com a FPF TV. Esse é o meu jogo. O abraço, o Aparecido informa aqui a gente, né? Gol do Jean Natal, lá em Taboão da Serra, gol do União Barbarense, Taboão da Serra 0, União Barbarense 1, gol de Jean Natal. Pessoal, passando a informação aqui para a gente, através do Facebook. Obrigado, Aparecido, obrigado pelo toque. E a galera aqui torcendo, vibrando já com essa informação sua. Olha o Tigre, descia, Ricardo. Descia, afastou Henrique, tirou o perigo. No peito do Caiano, a bola escapa. Fica com o jogador Goiano. Goiano faz o break, na abertura, até Cezinha. Cezinha domina, tenta o giro. Aperta a marcação para cima dele, o camisa de número 8, que é o Jean Batista. Cezinha faz o curto para o Goiano. Goiano domina. Tenta o lançamento longo para Adriano Pimenta. Afasta a zaga, tira dali o Gabriel Luiz. Completa o capitão Emerson. Vai trabalhando, longo para o Caiano é bom. Na velocidade com o Bernardi, fez o simples. O Bernardi colocou para fora, Jota Alves. Ah, com o Caiano no costado, não dá para brincar, não. O Bernardi fez o certo, né? Vamos para a lateral, tudo direitinho, a gente recoloca aqui no setor defensivo. Está tudo bem. Lá vem o Jacaré, mas continua 0 a 0. Vinícius Pontes, conosco, estamos aqui na torcida para cima deles, Rio Branco. O Matheus Freire, também conosco, falando do jogo, acompanhando a transmissão da Brasil. O levantamento para a área. Alemão cortou errado, o Léo Coca de cabeça, vai embora para fora. Cabeceou torto e pede desculpas para o Alemão, né? O cabeceio dele para limpar a área, praticamente foi uma assistência para o Léo Coca, Jota. É verdade, o Léo Coca estava ligado no jogo, chegou, cara a cara, sorte que a bola se perdeu pela linha de fundo, reposição. Rapidamente, digo, Pato Cobra, vem o Tigre. E agora, vou falar uma coisa para você, trabalhar aí com o zagueiro que está jogando contra o patrimônio ali, fica mais complicado para o goleirão, né? Eu gosto até do Cayame, teve um campeonato que eu meti a boca nele aqui, rapaz, porque ele foi muito mal, depois ele fez para a União, um campeonato até bom, né? E agora, está jogando contra o Rio Branco, ele é mais atacante, meio doidão e tal, mas ele é mais atacante do que os dois do Rio Branco. Tentava o cruzamento a equipe do Rio Preto em cima da marcação do Hugo, tem lateral, Jacaré para bater, 16 e 40, primeiro tempo. Abraços ao Paulo Porto, ao Humberto Carlos, o Sérgio Lourencinho, o Fabiano Gonçalo, ao Fábio também, toda a equipe da Cádio Interativa FM de São José do Rio Preto conosco nessa transmissão. Recupera por ali Adriano Pimenta, desarmado que foi pelo Jean Batista. A bola sobra ainda para a equipe do Rio Preto, Jean Batista na abertura, até Gabriel Luiz, vai trocando passes, tentativa do Jô, boa recuperação do Hugo, não aliviou na primeira, vai sobrar na segunda para sair, jogando curtinho, tabelando com o Goiano, de Goiano a Cezinha, tenta a finta no primeiro adversário, passou também pelo segundo, faz ótima inversão aqui na direita para Igor, Igor domina, tem a marcação do Léo Coca, ainda Igor, aperta para cima dele o Léo Coca, ainda Igor, vai voltando a bola lá atrás com o Capitão Bernardi, dele trabalha com o Alemão, vai trocando passes da equipe do Rio Branco ou ela chega até o Hugo? Comentarista Brasil, FPF TV, José Alberto Fuminho, 17h40, você analisa, segue 0x0, Rio Branco e Rio Preto. É claro que o técnico do Rio Branco chegando agora, ainda está estudando, vendo o que ele pode contar para as demais partidas, o que ele vai precisar, tem até contratações de zagueiro, embora precisa de atacante, mas o Jânio vai ter que conversar bastante com a rapaziada, treino, não dá tanto tempo assim mais de treinamento, mas tentar colocar a sua cara, ver aí realmente o que pode fazer. O Branco gira a bola de um lado para o outro, quando vai para o ataque, não tem ali a força necessária para poder empurrar essa bola para dentro. Fica muito difícil quando o atacante, quando o próprio Duduzinho pega essa bola e olha para o lado e tem o Frank, ele toca ela para o Frank, mas não tem ninguém que vem ali de trás, ali do meio, para poder empurrar essa bola, alguém que realmente consiga barrar ali os zagueiros. Qualquer bola que coloque ali dentro da zaga adversária, então vai ficar muito difícil porque os zagueiros, grande alhões, contra os fraquinhos ali, raquíticos, perto dos jogadores do Rio Preto, são raquíticos, não são fortes assim não. Aí vai ficando muito difícil. É o que o técnico vai ter que ver, como entrar com essa bola dentro da grande área e tentar fazer alguma coisa. Chutar de longa distância, já viu que até agora não deu nada certo. O Tiago Carananti está na Malásia, mandando um abraço para o Rogério Caniza de Rio Preto, ele disse que o Rogério torce para os dois, para o Rio Preto e para o América, não acredito muito, mas enfim, é a palavra do Tiago. Abraços também para o João Scavacini que está conosco através da internet, curtindo e compartilhando a Rádio Brasil, através também da FPF TV. Grande abraço para o Iago, também para o Diego, os dois da retaguarda lá em São Paulo, da nossa FPF TV. Vai trabalhando quem está aqui pela direita, boa jogada, cruzamento rasteiro, afasta a zaga, tira o perigo. Jota Alves, faltou capricho de novo, né? Cruzamento pelo alto, né? É verdade, essas bolas alçadas aéreas aí não vai virar nada, vai do nada para o lugar nenhum, tem que ser bola rasteira, nego. Com essa defesa alta é difícil o Rio Branco penetrar pelos altos, tá ok, Ricardo? Zero a zero. O jogo é em Antônio Guimarães com 19,50 primeiro tempo. Rio Preto bem colocado na tabela, o Rio Branco em situação desesperadora, precisando urgentemente da vitória. E aí uma chama atenção, uma cena curiosa, até pedi para o Isaías mostrar depois, no banco de reservas do Rio Branco, né? nas imagens do Isaías de Souza, aqui, o Andrezão e o Jânio Fialho, parece papai e filhinho, né, Zé Alberto? A diferença de tamanho entre os dois, entre o Jânio e também o Andrezão aqui, no banco de reservas do Tigre. É verdade, o salário também deve ter essa proporção aí, um ganha mais, outro ganha menos. Mas ele está ali, observando, né, vendo o jogo, orientando dentro daquilo que pode, o Andrezão vai lá e comenta com ele, conversa com ele, né? É, não tem tanta experiência assim, campeonato paulista, principalmente, né? Nem conhece os jogadores direito, mas é o que tinha para o momento, trouxeram ele, ele vai falar, vamos lá, estava desempregado, né? Ou estava trabalhando, mas aqui ofereceram um pouco mais, está aí, tendo a sua oportunidade. Tomara que dê certo, viu, Ricardo? O Juninho Zazer, ele está mandando um abraço a todos, vamos ganhar Tigre, o Fábio Renato, vamos Jacaré, torcida dividida aqui, abraço para o Guilherme e Sonejara também conosco, para o André Marques, pessoal, o André Marques, vamos Rio Preto, o pessoal está dividido aqui, rapaz, cadê a torcida do Tigre no Facebook? .com, Bacacá de Brasil SBO, obrigado pelo carinho de sempre, de todos vocês. Reposição lateral para Igor fazer a cobrança pela equipe do Rio Branco Esporte Clube, 21 jogados, primeiro tempo, está 0 a 0 o jogo, aqui no estádio Antônio Lins, Ribeiro Guimarães, Léo Coca, faz o passe curtinho até Lenine, de novo para Coca, tem espaço para descer, o camisa 10 bateu de longe, sobrou para o Cayame, Igor na proteção, Bernardia, faça, tira o perigo, alivia para a zaga Rio Branco, e vem de novo o Rio Preto com Vilela, para Léo Coca, para Marcelo Vilela, cruzamento para a área, sobe Alemão, corta de cabeça, e vai sobrando do outro lado para o Adriano Pimenta, pressão do Rio Preto agora, Jota Alves, em alta velocidade, não pode deixar o Cayame sozinho desse jeito, não que ele é maluco, ele corre, ele pula, ele faz de tudo, Cayame é um perigo na pequena área, está marcando a falta na sequência, falta que favorece a equipe do Rio Branco, fazer mais um giro por aqui, muitas participações, o Gil Ney Souza está conosco, o Alex Ferreira, em Americana, torcendo pelo Tigre, o Julimar Candeu vai Rio Preto, o pessoal do Jacaré participando bastante com a gente também, através do facebook.com, André Salustiano, já falamos André, 1x0 para o União, gol do Jean Natal, também abraço para o Tiago Fileto, torcendo para o Rio Preto, está bem dividida a torcida aqui através do facebook.com, participe, faça a transmissão conosco, lançamento longo para Duduzinho, a proteção do Gabriel Luiz, fica com ela, defensiva do Jacaré, no peito do Goiano, de Goiano a Cezinha, voltou para Goiano, faz a inversão, até Keita, Keita domina, contra dois adversários, Bobeu perdeu, fez bobagem, e o Keita, contra golpe do Rio Preto, abertura, do Caio César, Bernardi, põe para fora, a árbitro está marcando uma falta, antes, de levar a vantagem ao Rio Preto, o Keita fez a bobagem, depois fez a falta dura, o Jota Alves. É verdade, mas agora o árbitro também equivocou-se, na minha opinião, daqui a pouco o Fuminho fala, depois da bola tocada pela linha de fundo, ele deu a falta uma hora depois, quer dizer, providencial a participação do Benad, e nesta jogada de bola para fora, viu? Sandro Avalan, conosco, Rogélio Marques, de Castro, Éder, Tiago Garcia, pessoal participando aqui do facebook.com, barra rádio, Brasil SBO, acompanhando a transmissão do duelo dos rios, né? Rio Branco e Rio Preto, aqui em Antônio Guimarães, nesta quarta-feira tarde, pois não? Só como detalhe, quem quiser acompanhar pelo celular, oitenta e sete ponto cinco, em FM, a sua transmissão. Pessoal que está aqui no estádio, né? Quiser sintonizar em oitenta e sete vírgula cinco no celular no FM, também acompanha a transmissão da Rádio Brasil, de Rio Branco e Rio Preto, é verdade, bem lembrado, Jota, falta para o Rio Preto, toma distância, o zagueirão Emerson, por ali também o Henrique, partiu Emerson para a cobrança, o desvio vai embora, escanteio para o Jacaré. É, uma bomba do zagueirão Emerson, tocou na barragemina, se perdeu pela linha de fundo, escanteio, favorecendo o Rio Preto, segue zero a zero, em Antônio Guimarães. Alô, Dado Salah, o Rio Branquense de quatro costados, aqui, curtindo, ao lado do Éder Duarte, nas arquibancadas de Antônio Guimarães. Julimar também conosco, dizendo que o Rio Preto vai ganhar de dois a zero, o Rafael Vettel, Bora, Jacaré, o José Carlos Fernandes, também torcendo para o Rio Preto. Levantamento para a área, afasta a zaga do Rio Branco, o alemão botou para fora, é novo escanteio, Jota. Num bom cruzamento do jogador no minuto oito, Jean Batista, da equipe do Rio Preto, bola tocada pela linha de fundo, outro, agora quem vai de perna trocada, é Marcelo Vilela, meia dúzia do Rio Preto para a cobrança. Do outro lado vai Vilela, Cristina Pontes, estamos a torcida, vamos tigre para cima deles. É a palavra da Cristina, o João Pedro também está conosco, o Wagner também em Rio Preto, acompanhando a transmissão da Brasil, através do Facebook, escanteio, partiu Marcelo Vilela, para a cobrança, o levantamento, o Diego Prato sai de soco, falta nele, falta de ataque, falta do maluco do Cayame, em cima do Diego Pato, hein? quando a bola veio, no Diego Pato, goleirão do tigre, o Cayame chegou empurrando o cara, abraçando o cara, o hábito em cima, marcou, falta do setor defensivo do Rio Branco, o próprio Diego Pato cobra. O Oliveira, Paixão, Juranti, Neia, Lindinha, Messi, a Nayara, todos em Feira de Santana, na Bahia, acompanhando a transmissão da Brasil, José Alberto Fuminho, vinte e cinco, o Rio Branco, tem de novo aquela dificuldade, para organizar o ataque, quem sabe agora, o Cezinha faz grande lançamento, para o Frank, na esquerda, marcado pelo Gabriel Luiz, ele volta mais atrás, dominou Pimenta, o cruzamento é desviado, do Potti não evitou, é escanteio, Jota Alves. Quase, quase mete o gol, a distância aí, valeu Pimenta, e ele próprio vai para a cobrança, do escanteio, favorecendo a equipe do Tigre, que vem todinho, para o ataque. Para o Raul Marques, também conosco, participe, facebook.com, Bacarrate, o Brasil SBO, através também, da transmissão da FPF TV, é a Federação Paulista de Futebol, cada vez mais inovando, para o bem do futebol do Estado, é escanteio, Adriano Pimenta, vai ser autorizado, quem sabe, na bola parada, Tigre, levantamento é bom, alemão, não bate o remate, ninguém afasta, agora sim, tira dali, a bola sobra com o Léo Coca, tentativa de limpar, é do Rio Preto, não deu certo, o Goiano de letra, chega para o Duduzinho, não vale, está parado, está marcado impedimento, de quem, Jota Alves? do Duduzinho, ele voltava, quer dizer, não pode, o assistente número um, pegou, o Domingos da Silva Chagas, o assistente que levantou a bandeirinha, Regis Formagem, o Cleiton Rodrigues, David Caveiro, também o João Pedro de Andrade, o Guilherme Baff, o Rogério Castro, está legal, o torcedor do Rio Branco, vamos participar também, o pessoal do Rio Preto, por enquanto, aqui na torcida, no Facebook, ganhando de lavada, pessoal de Americana, participando um pouquinho mais, através do facebook.com.br, Rádio Brasil SBO, está interessante, essa disputa por aqui, Vizelberto, muita gente participando, a gente só tem a agradecer, né? Isso é verdade, tem muita gente compartilhando, que a gente peça para você, compartilhar, para que todos possam saber, que estamos aqui, e você, ajudando a todos, saber que, o Rio Branco, está aqui enfrentando, o Rio Preto, e tem muitas pessoas, aqui da região, que já moraram, lá em Rio Preto, que também torcem, pelo Rio Preto, né Ricardo? É verdade, o Jacaré, né? Quem é que tem mais torcida lá? Vão me xingar daqui a pouquinho, é o Rio Preto, ou é o América? Respondam, por favor. O Otávio Rodrigues, dá-lhe o Tigre, está conosco também, o Otávio, jogador do Rio Branco, está caído, sendo atendido por ali, Jotá Alves. Ah sim, os marqueiros, já foram autorizados, a adentrar no campo de jogo, ele está caído na grandeira, o jogador Rio Branco, jogo parado, parou, parou, parou. Enquanto isso, o técnico do Rio Branco, estreante, jogador Igor, lateral direito do Tigre, está conosco também, abraço a todos vocês, você que está passando muito rápido aqui, em Bauru, Hélio Santiago, também conosco, o João Pedro de Andrade, que pena ver o Rio Branco, nesta situação, um grande revelador de jogadores, é verdade, João Pedro, realmente, uma situação bastante difícil do Tigre, na competição. Regador, pois não, já feito, Adriano Pimenta, só tem que sair agora, logicamente, para ser autorizado, para voltar para o campo de jogo, tudo bem, com o Pimenta, número 10 do Tigre, José Alberto Fuminho, vale a aposta, um novo investidor, chega ao Rio Branco, o Fábio Oliveira, da GC Soccer, e aposta, num treinador, vindo do futebol do Nordeste, vale a aposta, no algo novo, no algo diferente, para tentar tirar o Rio Branco, dessa situação, tão complicada? Se você estiver, no Rio, aquela correnteza, danada, está se afogando, a corda que jogar, o cipó que jogar, se jogar uma cobra, você pega nela, você vai querer sair, daquele sufoco. Então, eu acho que tudo é válido, se vai dar certo, é outro resultado, outros 500, pelo menos, esse investidor está vindo, vendo como é a cidade, vendo como é, presidente, pessoal que está cuidando do Rio Branco, ele está apostando, que mesmo o Rio Branco, hoje, estando lá embaixo, na classificação, ele acha que ainda dá para investir, dá para sair, alguma coisa por aí. Então, a gente tem que agradecer, esse investidor, se vai dar certo ou não, é outros 500, mas temos que agradecê-lo, por estar ainda acreditando, no Rio Branco. Agora, um detalhe, viu, Zé Alberto, para o torcedor do Rio Branco, do Rio Preto, esse campeonato é parelho, mesmo porque tem uma tibaia, nada contra a tibaia, em primeiro lugar, na taba de classificação. É verdade, né? Tudo muito junto, tudo muito equilibrado. É o que eu ia falar, de repente, encaixa aí, duas, três vitórias seguidas, é difícil, mas não é impossível, né? E já começa a dar um novo ar, né? Deixa respirar um pouco mais. Vamos acreditar. O Leandro de Hortolândia, está conosco, o Leandro Martins, vamos ganhar Rio Branco, escapar da quarta divisão. Também, o pessoal, dizendo o seguinte, respondendo para nós, o Mário e a Lúcia, Dali Tigre, obrigado Mário, obrigado Lúcia, pessoal de Rio Preto, dizendo o seguinte, o América faliu, o América morreu, a América não existe mais, a torcida do Rio Preto é muito maior, mas eu acredito que, com a razão, a torcida do Rio Preto sente falta, assim, dos derbys contra o América, isso é bom para todo mundo, é igual aqui nessa região, né? O Rio Branco e o União Barbarense, né? Se um deles cair para a quarta divisão, o outro vai sentir falta para não ter derby também, né, Zé Alberto? Assim, é a paixão do futebol, é a movida por clássicos. Pois é, um Jota? O detalhe é o seguinte, só que alguém construiu uma baita de uma arena para o América, né? É, é complicado. Não aguentaram, né? Foi complicado. Abraço para o Tiago Alves, o nosso boninho, curtindo todas aqui na Brasil, ao Marcos Estevam, grande Marcão, obrigado pelo apoio técnico, né, assistência técnica, aqui no estádio Antônio Guimarães, com imagens de Isaías de Sousa, é falta para o Rio Preto, Jota Alves. Ah, Marcelo Vilela, meia dúzia, vai para a cobrança, deixou para o outro, seu companheiro, vai lá, Levantamento do Vilela, Diego Pato com dificuldade, mais uma falta de ataque. É, ô, ô, Jota Alves, é a segunda entrada dura do Cayame no goleiro do Rio Branco? Já não era para ter pintado um amarelinho para o camisa 9 do Rio Preto, não, hein? É isso que eu ia falar para você agora, o Cayame em todas as pautas, às vezes ele fica em cima do goleiro, e acaba atrapalhando, derrubando, e inclusive o Diego Pato está se contorcendo em dores, caído aqui, fora de campo, ô, seu juiz, cadê o amarelinho para o Cayame? O pessoal dizendo que o Rio Preto é exemplo de administração, quanto a América é uma bagunça, o Bruno Muniz está conosco, o Laércio Santos em Monte, e aprazível também conosco, participando e curtindo a transmissão da Brasil, e o Pato continua caído por ali, com 31 minutos, enquanto o goleiro do Rio Branco é atendido, você analisa, José Alberto Fuminho, segue 0x0 o Rio Branco e Rio Preto. O árbitro, os três aí, né, eles têm bom porte físico, conseguem acompanhar a jogada em cima, mas quando está correndo, não consegue pensar muito o que tem que fazer, então ele vai mais ou menos naquilo, ah, vou dar falta, ou não vou dar falta, ele não pensa, né, na consequência disso daí, já merecia sim cartão amarelo do jogador do Rio Preto, mas ele está demorando para deixar, para fazer isso acontecer. E se continuar dessa forma, vai irritando os jogadores do Rio Branco, porque ele está mais, não estou dizendo que ele está roubando, está fazendo nada disso, viu, tem gente que pensa coisa, nada disso, ele está errando para os dois lados? Sim, mas como o próprio time do Rio Preto, muitas vezes, vem pelas laterais, e fica difícil, ali na correria, né, dos próprios jogadores, marcar alguma coisa, ele dá algo que não existiu, então ele está, nesse momento, mais prejudicando, a equipe do Rio Branco, na não marcação de algumas faltas, ou até mesmo, quando marca a falta, que seria para cartão, ele não está dando. Parece que agora sim, tudo bem com o Diego Pato, né, mandar um grande abraço para toda a equipe da Rádio Interativa FM, o Paulo Porto, o Grande Fábio, o Humberto Carlos, o Sérgio Lourencinho, o Fabiano Gonzalo, faz muito, um trabalho muito legal na região de São José do Rio Preto, não deixando o rádio morrer, é isso que importa, né, a Rádio Brasil, 11 anos seguidos, cobrindo o Rio Branco, a Rádio Interativa, cobrindo os clubes de Rio Preto, cobrindo o Campeonato Amador também, a Brasil com o Amador, com o União Barbarense também, 104,13 FM, a Rádio Interativa, que o Preto tem foto para bater, a bola volta atrás com o Henrique, passe saiu errado, bola para fora, arremesso lateral para a equipe do Rio Branco, o Rio Branco, que veio de dois baques, né, chega para esse jogo com dois baques, né, Jota Alves, o primeiro, no final de semana, o falecimento do presidente da maior torcida do clube, a Malucos do Tigre, o Rogério Lopes, o Rogérioão, aos 45 anos, e ontem faleceu o Danilinho, o meia Danilo Caçador, uma das peças do elenco Rio Branco, no último acesso do Tigre à primeira divisão, em 2009, faz parte daquele time onde Romarinho e Lincoln se destacavam, e ele aos 32 anos, estava atuando no Juazeirense da Bahia, sentiu-se mal, num treinamento de sua equipe lá em Juazeiro, na Bahia, passou mal, foi ao hospital, não resistiu, um mau súbito, e veio a falecer, mas uma notícia muito triste para o Rio Branco, nesse início de temporada, nesse início de ano, né, Jota? É verdade, e faltou um detalhe, aquele famoso minuto de silêncio, né, Ricardo? É verdade, né, uma falha grave, fizeram para o Rogérioão no domingo, hoje, com certeza, o Danilinho mereceria esse minuto de silêncio, uma falha grave, realmente, dos dirigentes, e não terem lembrado desse jogador, que tanto fez pelo Rio Branco, num passado muito recente, e 32 anos, é sempre uma situação complicada, essa história, né, José Alberto? Problemas do coração, enfim, todos os exames estavam em ordem, garante a direção do José Eirense, e uma fatalidade, tira a vida ainda muito jovem, do bom Danilinho. É verdade, né, são coisas que realmente acontecem, e a gente fica se lamentando, e prova disso, que se tiver tudo bem, com documentação, com exames do jogador, nós tivemos, né, o que mais marcou, foi jogador, contra o São Paulo, São Caetano, né, se não me falha a memória. O Serginho, né? O Serginho. Aquele foi o mais marcado, a partir daquilo lá, todo mundo começou a fazer, com mais rigor, os exames, né? Isso mesmo, você vê que a gente sabe, de tanta coisa que aconteceu, por aí, que acontece por aí, de jogador que, na quarta divisão, né, essas coisas, a na terceira também, já está pegando no pé, o pessoal tem que fazer aí, os exames. É, é de se lamentar, é de se lamentar, não só a morte dele, como de tantos outros, que, pessoas que não é atleta, e que trabalham, né, e morrem no trabalho. Isso que é, que a gente fica mais triste, né, Ricardo? É verdade, né, mas, é um bom rapaz, que, Deus conforte, toda a família, essa perda. E como detalhe, a gente que frequenta médicos, aí, sempre está conversando com médicos, doutor, tem algum problema, tá 100%, por aí, mas e aí, ele falou, pode morrer na esquina, o coração pode parar, e aí, é consequência, olha o Rio Branco. E desce com o Frank, bateu de longe, vai embora, vai pra fora, primeira finalização do Tigre no jogo, Jota Alves. Valeu, de canetinha direita, colocou a bola, se perdeu pela linha de fundo, mas é assim que tem que fazer. O Fialho disse o seguinte, chuta a cara, chuta a cara, ele chutou a bola, foi pela linha de fundo, é chutando que uma hora certa. Eu quero mandar um abraço, se você permite, pra Vanessa, Vanessa Medulli, também a Josiane Souza, o Gustavo Belofardi, o Dado Salau, também o Gustavo Tomazelli, todo o pessoal que também, estão aí curtindo a transmissão. Legal, Alessandro Marques, vamos Rio Branco, André Fernando, Rogerão Eterno, Júnior França conosco, também o Olímpio Neto, o Eduardo Buxidi, e vem Rio Branco, Duduzinho, faz a fim da clareira, bateu pra fora, na melhor oportunidade, do Tigre, arrancou aplausos, do torcedor aqui, Antônio Guimarães, Jota, Alessandro Marques, ele desferiu uma bomba, bola, se perdeu, pelo lado direito, linha de fundo, mais uma tentativa, tá valendo, continua 0 a 0. Com 37 minutos, jogados deste, que é o primeiro tempo, aqui estádio Antônio Lins, Guimarães, último jogo do Tigre, como mandante aqui, né Jota, a partir do próximo jogo, curiosamente o clássico, o derby, contra o União Barbarense, partidas em Americana, serão no Décio Vita, Rio Branco fazendo, portanto, de 10 jogos em casa, um perdeu por W.O. para o São Bernardo, e quatro em Antônio Guimarães, cinco poderão ser realizadas, no Décio Vita. Muito bom, e o derby será realizado lá, mas vamos tentar aí, falar com a diretoria, depois, após a partida, para sabermos os detalhes definitivos, olha o Rio Preto descia. Tentava o cruzamento, a bola amortecida, para a saída do gol, do Diego Pato, vai para a reposição, o Danilinho, ao mesmo que jogou no América, olha, confesso, viu Rogério, não saber se o Danilinho passou pelo América, me lembro do interior de São Paulo, ele ter jogado, no União Barbarense, jogou também no Velo Clube, no 15 de Piracicaba, o Danilinho do América, inclusive foi campeão, paulista sub-15, jogou no Atlético Mineiro, no Santos, não é esse Danilinho, o pessoal do América de Rio Preto, ele foi formado na base do América, não é esse Danilinho, é o Danilo Caçador, jogador formado na Portuguesa Santista, com muito jovem, foi contratado pelo Rio Branco, em 2008, e por dois anos, defendeu a camisa do Tigre, e esse Danilinho é outro, estava no Vitória da Bahia, se não me engano. Vai trabalhando a equipe do Rio Preto, por ali, mas com falta, é falta que favorece o Rio Branco, já está... Parou, parou, agora com relação ao estádio, Ricardo, muita exigência por parte de quem, faz as misturias aí, aqui em Santa Bárbara, por exemplo, essa arquibancada, que é os fundos da piscina, né, essa arquibancada, está totalmente entredentada, e o pessoal que, que destrua ela, para não ser mais utilizada, é muita exigência, por parte da Federação Paulista de Futebol, o que é que é isso, né, e não dá apoio nem para os clubes, olha o Rio Branco, e das autoridades também, vem do Duzinho, foi derrubado, é falta nele, abraço para o Henrique Fernandes, pessoal da TV Jacaré, também conosco, na transmissão, é falta perigosa para o Tigre, João, intermediária frontal, contra a meta de Poti, quem sabe, perigo vivo, está ligado, Poti, bastante preocupado, goleirão, do Rio Preto, galera da IB, está conosco, todo mundo curtindo a transmissão, lá na cidade de São José do Rio Preto, falta para o Tigre, é de longa distância, campo está molhado, quem sabe, na bola parada, com 40 minutos, vai girar ali, vai virar para 40, exatos 40 jogados, desse o primeiro tempo aqui, Antônio Guimarães, por enquanto, 0 a 0, partida para lá, de decisiva para o Rio Branco, que luta, luta muito, contra o descenso, só tem Mantiqueira, e Mojimirim, abaixo dele, na tábua de classificação, é falta para o Rio Branco, Adriano Pimenta, por lá, também por lá, o Goiano, vai ser autorizado, quatro homens à barreira, partiu para a cobrança, Goiano, ouve o desvio, vai embora, para fora, escanteio, escanteio, que favorece o Tigre, Jota, e não bate na cabeça, do cidadão lá, cara, estaria complicado, o goleirão Poti, mas é escanteio, escanteio, para o Rio Branco, mais uma bola parada, perigo, para Poti, que se preocupa, e para a cobrança, ele, Hugo, meia dúzia, aliás, o número oito, Cezinha, Ricardo, e vem Cezinha, perna direita, lado direito, o campo de ataque, vem Rio Branco, na bola parada, 41, cruzamento, é bom, desvio de cabeça, gol, arrepia Tigre, alemão, o zagueiro, camisa 4, na cobrança, de escanteio, do Cezinha, aí sim, em Cezinha, o alemão, foi lá no alto, cabeceou forte, canto esquerdo, baixo, do goleirão, Poti, aberto, placar, em Antônio Guimarães, quando eram jogados, 41 minutos, no primeiro tempo, alemão, vai para a rede, 1, para o Rio Branco, 0, para o Rio Preto, o detalhe, o destaque do gol, vai ser o Jota Alves, bola, muito bem cobrada, escanteio cobrado, direção certa, alemão bravo, no meio, da grande área, subiu, de cabeça, cabeceou para baixo, matando o goleirão, Poti, está lá, está lá, está lá, no placar, aqui em Santa Bárbara do Oeste, 1, para o Rio Branco, alemão, de cabeça, até agora, Poti, está procurando a bola, matou o goleirão, Tigre, na frente, 1 a 0, José Alberto Fuminho, para a Rádio Brasil, para a FPF TV, também, para a Rádio Interativa FM, de São José do Rio Preto, na bola parada, como foi, contra o Capivariano, o Rio Branco, vem, mas o Rio Preto, tem boa chance, na direita, cruzamento para a área, afasta, dali, tira o alemão, o zagueiro alemão, marcou 1 a 0, Tigre, Zé Alberto? Olha, e com o jogador alto, que é o alemão, de zagueiro, tem hora que ele dá umas falhadas feias ali, né, o técnico se linha, muito tempo atrás, se fosse técnico hoje, do Rio Branco, e com necessidade, jogador alto na frente, ele já tirava o alemão, e colocava como atacante, já vira ele fazer isso, até com o goleiro, mas ali, bola colocada, dentro da grande área, e deu ele, não tem erro, subiu ali, colocou essa bola, é para o fundo do gol, vibrou bastante, e deve fazer isso mesmo, fez a parte ali, do atacante, né, e embora, geralmente, cobrança de escanteio, bola parada, ali na linha de fundo, é sempre o zagueiro, que mais se destaca, que vai lá na frente, para tentar fazer o gol, e fez, dá um alívio para o Rio Branco, mas também cutucou agora, a onça com a vara curta, né, com certeza, vai mais para cima ainda, a equipe do Rio Preto, agora em cima do Rio Branco. Tentava o Duduzinho, fez o corte por ali, o jogador, que era o Jean Batista, bola para fora, é remesso lateral para o Tigre, que agora não tem pressa nenhuma, 43 minutos jogados, primeiro tempo, Rio Branco está na frente, está 1 a 0, está na frente o Tigre, gol do alemão, abraço para o Gabriel Pitor, Gabriel Pitor lá em Araras, curtindo a gente, e vem Igor, na direita, dentro do cruzamento, bola desviada, olha mais um escanteio aí, para o Tigre, Jotelvis. Ai, novamente se aproximando, o número 8, Cezinha, faz igual outra vez, vai no replay, garotinho, vai no replay, viaja com ele, Ricardo, porque novamente está na grande área, chegando, se aproximando, alemão, artilheiro do jogo. Vai ser autorizado, Cezinha, 44, desceu o primeiro tempo, quem sabia, o replay, Cezinha, levantamento para a área, afasta a zaga, sobe bem, faz o corte Jean Batista, e armou contra-golpe, para o Rio Preto, chegou muito bem, na cobertura, Goiano, coloca para fora, em arremesso lateral, favorecendo, a equipe, do Jacaré, vai trabalhando a bola, a equipe do Rio Preto, retrocede, até o capitão Emerson, de Emerson, a Henrique, vai jogando, o Rio Preto, no seu campo de defesa, Henrique, perna canhota, faz o levantamento, para a área, para Kayame, na disputa com o Alemão, pede falta, nada a marcar, reclama mais uma, o Kayame, não ouve nada, né Jota Alves? É, o Kayame fala muito, né, o Kayame, joga a bola, garoto, da primeira para a terceira, vai Kayame, e agora, o Kayame, vai tomar amarelo, por reclamação, o Kayame, está procurando esse cartão, já há muito tempo, né Jota Alves? Se ele continuar, quer dizer, se ele voltar direitinho, para o segundo tempo, não termina a partida, escreve aí. Jota, um dever de casa, para você, o pessoal aqui, da torcida do Jacaré, que está conosco no Facebook, estão perguntando sobre o Édipo, o Édipo fez gol, inclusive, na última rodada, o Édipo, porque o Édipo, não veio para o jogo, né, o Édipo, que é um dos destaques, esse Rio Preto, o Jota Zobina, também não está escalado, enfim, o técnico Rodrigo Fonseca, fez algumas alterações, e vai bater um papo com o Jota Alves, na sequência, a respeito da situação, desses dois jogadores, em especial, o Édipo, e também o Obina. É, por determinação da federação, só após a partida, no intervalo também não pode, viu, Ricardo? Os treinadores não, né? Não, também não. Perfeito, Diego Pato, faz o lançamento para o Duduzinho, falta, quando apita, Leonardo Ferreira Lima, final de primeiro tempo, no estádio Antônio Lins, Ribeiro Guimarães, alemão, o zagueiro, marcou de cabeça aos 41, 1 para o Rio Branco, 0 para o Rio Preto, o pessoal saindo, tudo na boa por aí, né, Jota? rapidamente, os jogadores descendo aqui, afinal de contas, 1 a 0 no primeiro tempo, está legal, tem que manter esse mesmo ritmo, e no segundo tempo, tentar ampliar, tirar esse caímo do jogo, é isso que o pessoal quer, os jogadores desceram rapidamente, principalmente, do Rio Preto, que acharam que encontrar aqui, o Ricardo, o Rio Branco, todo desmontado, ia ganhar com aquela facilidade, o que não é verdade, então, os dois times, nos festiários, apenas no campo de jogo, o quarteto de arbitragem, Ricardo Camargo. Obrigado, obrigado ao Jota Alves, estamos juntos, na FPF TV, a Rádio Interativa FM, a Rádio Brasil, trazendo todos os detalhes, de Rio Branco e Rio Preto, Leandro Martins, Dali Tigre, abraço para o Fabrício Souza, o Luciano Pereira, o Bruno Rafael, também conosco, pessoal lá, também participando, Gustavo Belofardi, o Gabriel Pitor, enfim, todo mundo participando, estamos no intervalo de partida, aqui, em Antônio Guimarães, José Alberto Fuminho, a partir de agora, você analisa o que foi, esse primeiro tempo, de um para o Rio Branco, gol do zagueiro alemão, de cabeça, zero para o Rio Preto, a bola é sua, José Alberto. Pois não, e não é difícil falar, de tudo, do que a gente está vendo, aqui, né, falar que o Rio Branco, está empolgante, está indo para cima, mostrando tudo aquilo, que todos queriam ver, é mentira, mas como eu falei, no início do jogo, o Rio Branco não precisa, é, mostrar para ninguém, boa qualidade, neste momento, o que ele precisa, é ganhar, se for faltando, 10 segundos, gol de cotovelo, se o árbitro der, olha, do que for, precisa desses, três pontos, para dar até mais tranquilidade, ao próprio técnico, para poder trabalhar, para poder ver, o que ele vai fazer, daqui para frente, ele que está chegando, agora, e praticamente, não conhece, nenhum desses jogadores, já tem aí, contratações de, de, de zagueiros, que estavam aí, prestes a, a estrear no Rio Branco, mas precisa de atacantes, então, ele vai passar para o, para quem está bancando, agora, o que ele está precisando, e se der tempo, vai trazer, com certeza, pelo menos, mais um ou dois jogadores, é, de ataque, o meio de campo, até cria, essa bola chega, os laterais, conseguem ir à frente, só que os dois atacantes, não conseguem, é, por ser ali, é, franzinos, né, contra a, os zagueiros, então, fica difícil, no jogo de corpo, quem vai ganhar sempre, é o zagueiro, e, e a gente sabe, é, o quanto é importante, ter jogadores ali, no meio de campo, que coloque essa bola, para frente, e sempre vendo, ali, o atacante, sempre vendo alguém, que realmente chama atenção, e um bom atacante, é claro, que não tem, bom, ótimo atacante, para a série A3, né, se for pegar um cara, um goleador, um cara que sabe fazer gol, ele estaria na série A2, série A1, né, estaria ganhando muito dinheiro, não vem por R$ 1.500, R$ 2.000, para poder jogar, ele é atacante, todo mundo quer, sobra, vai ter que pegar alguma sobra, por aí, mas, tomara que essa sobra, que venha, dê certo, realmente, um cara que chame a atenção, né, ele não precisa ser tão bom, assim não, porque os dois atacantes, hoje que nós temos, tanto aqui pela esquerda, um pouco mais ali pela direita, com o Frank, também o Duduzinho, eles conseguem a frente, simplesmente não tem, para quem colocar essa bola, para quem, para se desmarcar até mesmo, porque se tem um atacante um pouco mais alto, vai chamar a atenção, vai dois na marcação dele, aí vai sobrar alguém aí, para poder empurrar essa bola para dentro, é o que está faltando, o Rio Branco, nesse primeiro tempo, tentou por diversas vezes, sempre chutando de longe, o técnico, até diversas vezes, também pediu isso, para que chutasse, que é bola molhada, gramado molhado, pode ser que pegue alguém por ali, e essa bola acaba entrando, né, então tem que ficar pensando também, em bola parada, e bola parada, já deu certo aqui uma vez, no finalzinho do jogo, né, com o alemão, o zagueiro, que entregou umas duas, três vezes lá atrás, mas aí veio aqui para frente, conseguiu fazer o seu golzinho, então, tem que tentar mais, ir mais para cima, chutar, só a favor, sim, nesse momento, principalmente, está ganhando de um tento a zero, vê se abrir um pouquinho para ali, chuta essa bola, mas sempre de olho na marcação, porque, contra o cara, aí o Rio Preto, o Rio Preto vai querer agora, vir para cima com tudo, vai querer fazer a sua graça, precisa também desse resultado, o Rio Branco também precisa, tem que saber marcar, agora vai ser aquele tipo de jogo, aquele que realmente tiver, um pouco mais de ousadia, consegue ficar com o resultado, ou consegue um resultado melhor, ou seja, o Rio Branco, consegue continuar com esse resultado, se for ousado, ou sendo, indo para cima, deixando sempre o campo do adversário, a defesa adversária congestionada, para não deixar sair com essa bola com facilidade, e, por outro lado, o Rio Preto vai tentar, por todo quanto é jeito, furar esse bloqueio, essa saída de bola, que está sendo obstruída ali, pela equipe do Rio Branco, que está se postando bem, até agora, meio de campo, defesa, meio de campo, o ataque, essa bola sempre chega à frente, mas não leva tanto perigo, motivo qual, que nós não temos, um atacante, um centroavante de referência, um homem gola na frente de referência, o Diego Pato, o goleiro, ele foi firme nas bolas, até agora, mas sempre ali, duas ou três vezes, vinha jogador para ali, fazia falta em cima dele, e, numa dessas, o árbitro não dá, complicaria muito mais, ou até mesmo, machucar, né, o nosso goleiro. O Igor, juntamente com o Hugo, os dois laterais, eles estão pegando essa bola, estão indo para cima, ajudando o meio de campo, ajudando o ataque também, e voltando, e voltando sempre, eles vão à frente, e volta com rapidez, porque ele sabe, que tem que deixar sempre ali, bem guarnecido, a zaga com o Bernard, e também o alemão, porque ali, negócio, tem um técnico, até eu gosto de falar dos técnicos, que já passaram pelo Rio Branco, já trabalhei com eles, quando eu era repórter, setorista, o Lula Pereira, ele sempre gritava, para a defesa, para todos ali, da defesa, né, os laterais, quarto zagueiro, central, goleiro, e falaram assim, olha, nenhum de vocês, tem que acreditar, em confiar no outro, mas como eu não vou confiar no companheiro, não, não, se o zagueiro vai, tem que ter o lateral ali, para cobrir, porque ele pode errar, se o lateral sai primeiro, o zagueiro tem que ir, o quarto zagueiro tem que estar, sempre aposto ali, para poder tirar, essa bola também, então não pode confiar, que ele vai chegar lá, ele vai tirar, não, tem que estar sempre atento, porque, aqui atrás, não pode errar, do jeito que se erra, lá na frente, o atacante não faz, é uma coisa, mas a zaga tem que trabalhar, para não tomar, se não tomar, né, pior das coisas, aí vai sair, se não fizer lá na frente, aí sim vai sair, com o resultado, que é de um ponto, que é o empate, então tem que ter esse cuidado, o Igor, contra, principalmente, quando o Bernard, o Igor sai na primeira, defensiva ali, o Bernard tem que estar pronto, mas, tem que ir consciente, e o alemão, consequentemente, também tem que estar, bem de olho aberto, porque pode falhar, tanto o Igor, quando o Bernard, e o alemão, tem que estar a posto, e vice-versa, quando o Hugo, faz ali, o primeiro combate, para tentar tirar essa bola, o alemão, tem que estar bem postado, coisa que ele não fez, muito bem, no jogo de hoje, por enquanto, o que ele fez de melhor, foi sair da defesa, ir para o ataque, numa cobrança, de escanteio, e colocar essa bola, para dentro de cabeça, isso graças, a boa estatura, que ele tem, e ninguém acreditava, que essa bola, seria tão bem colocada, assim, pelo Cezinha, como foi, o meio de campo, com o Keita, o Goiano, e também o Cezinha, eles até que estão, é, tentando criar, alguma coisa, colocar essa bola, para frente, ali com o Frank, o Duduzinho, o próprio Adriano Pimenta, que não está indo tanto, está ajudando mais, ali no meio de campo, porque sabe, das falhas que tem, o Keita, por duas vezes, ele entregou, ali, a rapadura, né, no meio de campo, um pouco mais, na, no seu campo defensivo, na intermediária, e vem sair, virar, para frente, virar, aprontar o goleiro, da equipe do Rio Preto, e dar um chutão, não, foi tentar tirar, ali, com mais facilidade, e aí, entregou o ouro, para o bandido, e quase, acontece ali, coisas ruins, para o time, do Rio Branco, quando tentava, é, tirar essa bola da defesa, então, tem que tomar esse cuidado, no desarme, das bolas, para poder sair, com facilidade, porque toda vez, que essa bola, está no meio de campo, é claro, que o Frank, também o Duduzinho, já está esperando, que vão roubar, essa bola, e sair, ali, pelas laterais, para poder ajudar, para poder colocar, essa bola, com tranquilidade, para o Frank Duduzinho, Frank Duduzinho, muitas vezes, aconteceu, nesse primeiro tempo, de os dois, estar no meio de campo, essa bola, está no seu campo defensivo, e quando, é roubada a bola, eles saem disparada, né, mas os dois, correm juntos, para o campo direito defensivo, do Rio Preto, e não vem ninguém, aqui para o outro lado, para poder receber, essa bola, então tem que, ter mais tranquilidade, de abrir, se vai um lá, para a ponta direita, no campo defensivo, no caso, o ataque, na esquerda, para poder receber, essa bola, um tem que ficar, no meio de campo, ou abrir do outro lado, para quem vem do meio, poder receber, essa bola também, não, corre os dois, juntos, do mesmo lado, o técnico, por diversas vezes, até, erguia os braços, depois baixava, tipo assim, poxa, está correndo errado, e nesse momento, o que não pode é isso, é correr errado, é saber o que está fazendo, é colocar a cabeça no lugar, para poder ver, né, para se espera aqui, que eu tenho que pensar, eu tenho que jogar e pensar, é difícil, é complicado, mas você tem que tentar fazer isso, né, pelo menos, essa divisão, é muito complicado, então, para essa bola, com tranquilidade, pede para o jogador, é, abre os braços, que o próprio companheiro vai ver, acho que eu estou em posicionamento errado, para poder ter esse um dois lá na frente, que não está tendo, essa bola, quando vai para frente, com o Duduzinho e o Frank, fica nessa que eu estou falando para vocês, os dois estão correndo juntos, não estão abrindo, e se abre, leva um perigo, um pouco maior, até mesmo, para quem vem de trás, tentar chutar, essa bola, que já foi pedido, tenta chutar, tem que tentar alguma coisa, nesse sentido, 1 a 0, gol marcado aos 41 minutos, do primeiro tempo, pelo jogador, alemão, na cobrança de escanteio, falar que vai dar maior tranquilidade, para o Rio Branco, não, não pode pensar dessa forma, de jeito nenhum, agora é que tem que ir para cima, mesmo, pois não, o Rodrigo Fonseca, vai mandar duas substituições, para o segundo tempo, olha, vai entrar Maicon, 20, e, o Léo Ribeiro, número 17, já já confirmo para você, quem sai, está certo, o Léo Ribeiro, número 17, e o Maicon, vão entrar daqui a pouco, ele vai pegar o jogador aqui, de meio de campo, e também um atacante aqui, para poder colocar ali, para ver o que vai dar, o Maicon, principalmente, que é um jogador muito rápido, ele está vendo alguma brecha ali, que ele pode explorar, aí no contra-ataque, juntamente com, principalmente com o Kayame, o Kayame, é um jogador, que tem que tomar cuidado com ele, ele é rápido, ele é meio maluco, ele chuta de qualquer lado, ele consegue, pegar essa bola, passar por dois, três, muitas vezes, e principalmente, se ele for em cima do Alemão, ou dos zagueiros, do Rio Branco, que sempre, estão ali com a cintura, um pouco dura, e esse atacante, o Kayame, tem que tomar, sim, cuidado com ele, colocando ali, jogadores para ficar, um pouco mais à frente, ainda, tem que, tomar mais cuidado, o Rio Branco, o Messi, quem vai colocar? Ah, vai entrar o 13, o 13, exatamente, o Luiz Paulo, ele vai tirar o 7, aliás, saindo o Goiano, o 7, para a entrada do Luiz Paulo, 13, não é, Jota, saiu o 3, viu? O Bernard pediu para sair o capitão, o quarto árbitro fez uma confusão, o 7, quem saiu foi o do Rio 3. o cara, o Bernard saiu então. No Rio Branco, saiu o Bernard, 3, entrou o Luiz Paulo, é, tá certo, é que eu estou visualizando a plaqueta aqui, então eu fico na minha. E com relação a equipe do Rio Preto, o Rodrigo Fonseca sacou, só um por enquanto, o Lenine, 7, para a entrada do Léo, Léo Ribeiro, número 17, Ricardo. Perfeito, a gente confirma o Maicon, estava ali à beira do gramado também, para saber se foi efetuada a segunda troca ou não, a princípio só uma, né? Léo Ribeiro em campo, em lugar do Lenine. Sim, só apenas uma. Luiz Paulo no lugar do capitão Bernardo, e o capitão do Tigre passa a ser Goiano, o jogador revelado nas bases do Rio Branco, de volta ao Tigre, após 10 anos, em 2008, foi o último ano do Goiano, nas bases do Rio Branco, e de volta ao clube, 10 anos após, assume a, a, tarja de capitão. E o quarto árbitro queria tirá-lo, incrível. Exatamente. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo, a pita, Leonardo Ferreira Lima, bola rolando, para o campeonato paulista, da série A3. Na Rádio Brasil, com a Rádio Interativa FM, de São José do Rio Preto, com a FPF TV. Vamos juntos, nos 45 minutos, dessa verdadeira decisão, para o Tigre de Americana. 1, para o Rio Branco, o gol do zagueiro alemão, aos 41, 0, para a equipe do Rio Preto, que desce por ali, chega na dividida, o Hugo é lateral, para o Tigre de Americana. Posse de bola, para a equipe do Rio Branco. O Maicon entrou também, viu Jota? Camisa 20, essa placa, confesso que eu não vi, quem saiu? Sim, exatamente, está em campo sim, o jogador Maicon, mas eu confirmo para você, daqui a pouquinho, quem saiu para a entrada do Maicon, número 20. Então, duas substituições, na equipe do Rio Preto, o Léo Ribeiro 17, e Maicon, número 20. Perfeito. Duas alterações, promovidas pelo Rodrigo Fonseca, já nesse intervalo. O Rio Branco também mexeu, saiu o capitão Bernard, para a entrada do Luiz Paulo, e vem Tigre, na velocidade do Frank, tenta o cruzamento, bolão do Frank para a área, mas não estava ninguém, não tinha ninguém por ali, para fazer o cabeceio, Jota. Não tinha ninguém não, e o Rio Preto desce, em alta velocidade agora. Vai trabalhando, a equipe de São José do Rio Preto, Caia me domina, faz o giro com facilidade, para cima do Luiz Paulo, abertura, chega bem para a cobertura, fica com ela, o capitão Goiano, sai jogando pelo Tigre de Americana, mate para frente, a proteção é feita, por ali, pelo Marcelo Vilela, é mais um arremesso manual, que favorece o jacaré. Vai para o arremesso Vilela, para a reposição, em favor da equipe do Rio Preto, com 1,40, deste que é, o segundo tempo. E é complicado, né, José Alberto, o Rio Branco perde, talvez o seu principal líder em campo, o capitão Bernard, acredito eu, que por lesão, para a entrada do Luiz Paulo, na zaga do Rio Branco. E tomara que dê tudo certo, para o Luiz Paulo, né, ele é grandalhão, essa bola vai tentar ser colocada, também, lá dentro da área, do Rio Branco, que ele saiba tirar por ali, a gente fica na expectativa, agora, de ter mais escanteios, favorecendo o Tigre, né, Ricardo? É, a bola parada, tem sido, o lance de maior perigo, do Rio Branco, que sente falta, realmente, do centroavante de área, cria muito pouco, finaliza muito mal, tem sido assim, nos jogos, e a bola parada, vai resolvendo, contra o capivariano, o Bernard fez o gol de cabeça, hoje aqui, foi o outro zagueiro, o alemão de cabeça, que vai dando essa vitória, que é fundamental, para as pretensões, do Rio Branco, nessa, série A3, do futebol, do estado, de São Paulo. O Leonardo Ferreira Lima, está pedindo, porque o jogador, está com uma blusa de frio, ali, branca por baixo, né, o Jean Batista, o Jean Batista, a camisa 8, vai ter que tirar, né, porque não pode, ficar com duas cores, essa é a exigência, do Leonardo Ferreira Lima. Já fez a troca, lançamento, feito para o Maicon, recupera, fica com ela, Hugo, na tabela, o toque de letra, do Frank, para ninguém, pimenta não foi nela, afasta, tira o perigo, Emerson, alivia, pela zaga do Rio Preto, no bate-rebate, sobe de cabeça, também, corta para ali, o Henrique, sempre procurando, o Kayame, lá no campo de ataque, falta duríssima, agora, falta forte demais, do Gabriel Luiz, vai sair, o segundo amarelo, do jogo, Jota. E para o menininho, Gabriel Luiz, número 2, Ricardo. Falta para o Gabriel Luiz, ô Jota, número 10, Léo Coca, Isso, me parece, quem saiu no Rio Preto, foi o 10, Léo Coca. Afirmando aqui, com o pessoal do banco, exatamente, o Léo Coca, número 10, para a entrada, aliás, ele nem voltou, do Maicon, número 20, na equipe, do Rio Preto. 1 a 0, Rio Branco na frente. Então, as alterações, Lenine e Léo Coca, foram embora, Maicon e Léo Ribeiro, vieram para campo, no time do Jacaré. No Rio Branco, saiu o Bernardo, entrou o Luiz Paulo, três alterações processadas, nesse intervalo. É falta para o Tigre bater, Cezinha vai ser autorizado. Também por ali, Adriano Pimenta. Peço desculpas ao pessoal do Facebook, por causa do giro nosso aqui, a minha internet do celular foi embora, fica o pedido aí para o pessoal, do apoio técnico, nos ajudar aqui, mandando, pessoal que está curtindo, compartilhando a Rádio Brasil, está certo? E loucura, Ricardo! E na cobrança da falta direta para o gol do Cezinha, o Poti quase se complica a escanteio. Capaz! Acabou tocando de pontinha de dedo nela, lá se perdeu pela linha de fundo, lá vai ele, garotinho bom de bola, Cezinha, o autor do primeiro lançamento, onde ele marcou um golão, ele, o alemão. Escanteio Tigre, 4 e 40, Cezinha autorizado, perna direito, cruzamento, afasta a zaga, tira a Emerson, se antecipando ao zagueirão alemão que estava lá de novo, Duduzinho, recomeça até Goiano, com quase 5 minutos jogados no segundo tempo, aí o Goiano não sopra ninguém, Jota Alves. Ah, jogou lá fora, foi lá naquele supermercado que tem lá na 3 de maio, aí o jogador Poti ficou só observando, e ele pega a bola para a reposição, 1 a 0, Tigre na frente. O Rafael Nonato, excelente jogo, Silvio Neto, parabenizando a rádio pela transmissão, obrigado Silvio. O Igor Samuel, está conosco também, vamos virar jacaré. Torcida do Igor para a equipe do Rio Preto. Bola sobra, com o Emerson, tendo o lançamento, o capitão procurando o Kayame, falta no Kayame, o empurrão do Luiz Paulo, Jota. Aconteceu, ele apoiou no Kayame, o seu juiz, o senhor não vai dar amarelo para ele? O juiz olhou para ele, falou, não, vou dar o segundo seu. Falta perigosíssimo, na intermediária, mais preocupado está aqui, o goleirão Diego Pato. Diego Pato, orienta o posicionamento dos seus defensores. É falta para a equipe do Rio Preto bater, Marcelo Vilela, vem para o levantamento, vai ser autorizado, perna canhota, cruzamento para a área, desvio de cabeça, da zaga do Rio Branco, ficou pedindo falta, nada a marcar, reclama demais o Hugo, a sobra é do Michael, na direita, o cruzamento, passa por todo mundo, ninguém alcança, evita a saída por ali, o Léo Ribeiro, pressão do Jacaré, cruzamento, Luiz Paulo, tira de cabeça, não bate a rebate, a bola volta, pediu falta, o Jean Batista manda seguir a arbitragem, vem mais Rio Preto, com o Michael, contra dois adversários, linda caneta, para cima do Keitá, fez filo, o Michael invadiu, bateu para fora, foi embora, que jogadaça do Michael, seria uma pintura, quem é Antônio Guimarães, o Keitá está procurando o Michael, até agora, hein Jota Alves, meu Deus, que ele fez em cima do Zé Paulo, meteu pelas canetas, cara, que isso, está sentado, vai Rio Branco, se liga no jogo, Torcedores da Beija Flor de Dinópolis, em festa, a Beija Flor é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, para quem gosta de Carnaval, como o José Alberto Fuminho, eu sei que adora, para o Jota Alves, que também adora, para o Tiago Alves, que é um verdadeiro folião, acabou agora a apuração no Rio, Beija Flor campeã, e a surpresa, paraíso do Tuiuti, com o vice campeonato, sai da meta, o goleiro Poti, sai trabalhando, jogando pela equipe do Rio Preto, com sete minutos, jogados, deste que é, o segundo tempo, por enquanto, vai dando o Tigre, 1 a 0, Alemão, marcou de cabeça, tratando do lançamento, a bola deixou passar, o Maicon, uma lateral, para o Hugo bater, logo após o jogo, o pessoal está perguntando, porque o Bernardi saiu, a gente é impossibilitado, é lesão mesmo, é lesão, exatamente, senti uma fisgada, na coxa direita, segundo informações, que estou recebendo aqui, mas vou tentar falar com ele próprio, para que ele, ratifique tudo isso, agora o Vubranco, a gente nota, que está mais tranquilo hoje, não é Ricardo, não está aquele desespero, onde vai a bola, e a todo mundo, que no último jogo, está mais tranquilo, pelo menos, contra o Rio Preto, O clima também ajuda, José Alberto, evita o maior cansaço também, o Rio Branco tem jogado, em horários ruins, com muito sol, hoje o clima mais ameno, facilita essa postura, de maior vontade, do Rio Branco, digamos assim? com certeza, com certeza, com certeza, facilita, e muito, e outra, com técnico novo, todo mundo quer mostrar serviço, quer mostrar trabalho, então eles vão para cima, correm até um pouco a mais, é o que está acontecendo, agora a zaga do Rio Branco, tem que tomar cuidado, eu falava há pouco, a gente sempre tem que ficar, meio atenta, com a zaga do Rio Branco, que ela, ela tem ali, muitas falhas, e aconteceu há pouco, ali em cima, do jogador Hugo, principalmente, não pode ir a foito, não, aqui atrás, você tem que ir na certeza, caso contrário, as coisas ruins, vem aí acontecer, tem que ter mais tranquilidade, quando for roubar a bola, hein Ricardo? Abraços para o Júnior Guilherme, vamos, vamos Tigre, para o Luiz Carlos, o Tiago Prachedes, que jogadaça do Maicon, é verdade, quase sai um golaço, aqui em Antônio Guimarães, para o Rio Preto, lançamento feito pelo Jô, na esquerda, tentava antecipação por ali, o Igor fez o corte, e tome contra golpe do Rio Branco, é a principal característica, desse time do, agora técnico, Jânio Fialho, Frank volta mais atrás, para a Sesi, está pé quente o Jânio, vai estreando com vitória, o treinador contratado, junto ao Dimensão Saúde, do futebol das Alagoas, abertura aqui na direita, do capitão Emerson, o Rio Preto ensaia a pressão, o Rio Branco só não pode parar, né Zé Alberto, chama tanto o Rio Preto para cima, como está fazendo, é verdade, tem que ir para cima, não pode parar, olha aí, vai dando espaço, eles vão, eles gostam, vai gostando, vai adorando, vai ficando bem, qual que é o nome do time, que o técnico veio? Dimensão Saúde, é o Caçula, pela primeira vez na história, chegou a primeira divisão de Alagoas, e ele não era nem o treinador lá, na verdade, o Jânio era auxiliar técnico, do Dimensão Saúde, é uma aposta do Fábio Oliveira, o novo gestor de futebol, da equipe do Rio Branco. É, tomara que dê certo, né, vamos torcer para ele. O João Gustavo diz, o Bernard faz muita falta, é o melhor jogador do Rio Branco, é o capitão do time, é o líder em experiência, o zagueiro e capitão Bernardi, obrigado pela participação, viu, João Gustavo, Luiz Paulo, faz o passe curtinho para a Alemão, troca passes no Rio Branco, com 10 jogados, Alberto, como voltaram as equipes para o segundo tempo, você analisa. Antes de mandar um abraço para o Camilo Nader, que está lá curtindo, a nossa transmissão, olha, o Rio Branco está mais na postura, de se defender, do que ele ir para cima, né, aí Pinta começa a pintar, aquele medinho de ir para cima, e de repente tomar, o contra-ataque, como as mudanças que foram feitas, aí pelo Rio Preto. Tem aí Bismarck, viu, mostra que realmente, quer ir para cima, precisa desse gol, então, ficou ali, até agora, está até meio pareio, os dois jogos, fala da substituição, Ricardo. Bismarck vai entrar no jogo, para a saída daqui, estou checando. Pimenta, o Adriano Pimenta, está indo embora, viu, Jota? Está legal, então, vai embora, número 10, o Adriano Pimenta, está fora, Bismarck 18, está dentro, Ricardo. Obrigado, Jota, Bismarck 18, em lugar de Adriano Pimenta 10, a segunda alteração do Jânio, Zé Alberto, está devendo o Pimenta, não está? Ele é um jogador de 35 anos, que a direção do Rio Branco apostou demais, estava quase dois anos, afastado do futebol, depois de uma recuperação de uma lesão grave que teve no joelho, ele foi o grande destaque da pré-temporada, que o Branco saiu invicto dos jogos treinos de pré-temporada, mas no campeonato apareceu muito pouco, e constantemente, olha a checada, a bola não saiu não, cruzamento para a área, do outro lado, a sobra do Marcelo Vilela, valeu todo o esforço aqui na direita do Gabriel, Cayame tentou a bicicleta, rapaz, se o Cayame faz o gol de bicicleta aqui, meu já está, é um ousado, está de brincadeira, o Cayame, troca a bicicleta, a bicicleta que era, não deu certo, Ricardo? Mas eu dizia, Zé Alberto, é a grande aposta, mas no campeonato tem rendido muito pouco, e constantemente é substituído no segundo tempo, né, José? E para você ver, hoje seria o dia para ele mostrar tudo, a tarde para ele mostrar tudo, porque até com 35 anos, dois anos parado, vindo de contusão, jogava só debaixo de uma lua, que era uma brincadeira, quente demais, hoje estaria bom para ele, mas não está rendendo tudo aquilo, a experiência dele não está, colocando em campo, tudo aquilo que a gente esperava dele. E só dá Rio Preto, em Rio Branco, acuado no campo de defesa, é mais um escanteio para o Jacaré, Jota Alves. Está com tudo, todos os jogadores do Rio Preto, aqui alugando o meio de campo do Rio Branco, escanteio para a cobrança, o número 20, bom de bola, Maicon. Hudson Júnior, fama o Tigre, o Dinei Ronda já é do outro lado, para cima Rio Preto, escanteio, Maicon na cobrança, desvio de cabeça do Cayame, vai embora, vai para fora, Jota Alves. Foi lá, na igreja da Vila Aparecida, literalmente errado, cabeceou o número 9, Cayame, que um dia já passou por Santa Bárbara do Oeste, defendendo o Alvinegro Barbarense. Abraços para o Maluf e a Bud, também conosco, participando, curtindo e compartilhando, a transmissão do facebook.com, é a FPF TV, em cadeia também conosco, a rádio interativa FM, de São José do Rio Preto, 104,13 FM, equipe do Paulo Porto, do Fabiano Gonzalo, do Humberto Carlos, do Sérgio Lourencin, do Fábio, toda a equipe da Interativa FM, com a Rádio Brasil, no Campeonato Paulista da Série 3, o Hélio Santiago em Bauru, conosco também, mandando um grande abraço, a toda a nossa equipe, a equipe da Rádio Brasil, vocês de Rio Preto, fiquem à vontade, sempre tem o Tigre em campo, tem transmissão da Rádio Brasil, com imagem nessa parceria, que já deu certo, Rádio Brasil, FPF TV, acompanhe também, é sempre muito interessante, as transmissões do Paulista Série 3, e tome jogada, do Rio Preto, o Léo Ribeiro, cruzamento é bom, Cayame de cabeça, subiu demais, foi embora, é um ataque, atrás do outro, hein Jota? Aí esse Cayame é insistente, ele não sai da pequena área, onde é o lugar dele, o centro-lavante tem que jogar assim, colado no zagueirão, arremesso, favorecendo a equipe, dor, não, reposição de bola, apenas tiro de meta, para ele, Diego Pato Cobrara, 1 a 0, Tigre na frente. Um grande abraço para a Estela Macedo, no Mato Grosso do Sul, assistindo a TV SBN, o Facebook.com, e torcendo para o Tigre de Americana, obrigado, Vistela, reposição do Pato, na cobrança, passou pelo Hugo, a bola vai saindo de Mansinho, em lateral, para o Rio Preto, o que fazer o Rio Branco, para suportar o sair dessa pressão, Zé Alberto? Colocar, ir um pouquinho mais à frente, né, colocar mais força de vontade ali, não pensar que 1 a 0, pode ser, é, ganhar já a partida, e fazer, continuar fazendo aquela marcação, do meio de campo, para frente. Eles recuaram, como isso está dando oportunidade, para o Rio Preto, alugar o campo defensivo, da equipe do Rio Branco. Tem que ter um pouco mais, de atitude, atitude que está tendo o Rio Preto, e o Rio Branco não. Manda um abraço, lá para o meu amigo, o Ricardo Molina, do grupo Clarion, também, lá o pessoal da ESP, embalagens, também curtindo a nossa transmissão, o Osvaldo, e ligou agora, para mim aqui, o deputado Chico Sartelli, perguntando, quanto estava o jogo? 1 a 0, Chico. Abraço também, para o Diogenes Lopes, o Didi, em Americana, torcendo pelo Tigre, dizendo que o Rio Branco, vai ganhar a segunda, no campeonato, o Diego Rodrigues, alô, para Iporá, interior de Goiás, também conosco, o Renan Nunes, o Dorival, o Patrocínio, dizendo que o Rio Preto, vai virar o jogo, 15 minutos, deste segundo tempo, está 1 a 0, para o Tigre, obrigado de coração, a todos vocês, pela enorme audiência, na FPF TV, na Rádio Brasil, no Facebook, ponto com, barra Rádio Brasil SBO, na Rádio Interativa FM, abraço pessoal, também no Espírito Santo, né, de lá, vem o novo parceiro do Tigre, o Fábio Oliveira, pessoal no Espírito Santo, em Cariacica, ouvindo, também curtindo a Brasil, é falta mais uma, para o Rio Branco, que cadencia o jogo, Jota. E não tem muita pressa não, veio o zagueirão, agora veio o alemão, o quarto zagueiro, sim, o primeiro seria ele, o jogador goiano, mas a bola foi recuada, para Diego Pato, começar tudo de novo. O Luiz Carlos, diz que está madurando, o gol do Rio Preto, está mesmo, Zé Alberto? Está sim, de continuar desse jeito, até vai conseguir, é claro que pode ter, aí um ataque, surpresa do time, do Rio Branco, mas está melhor, em campo, nesse momento, o próprio Rio Preto, do que o Rio Branco, o João Bortolotto, está dizendo, boa tarde amigos, vai dar tigre? Jonathan Zalves, também, manda um abraço para mim, está dado o abraço, viu Jonathan, obrigado pelo carinho da audiência, é lateral, o Rio Branco, passe de bola, para a equipe de americana, o Rio Preto, já já vai processar, a sua terceira alteração, no jogo, e agora, o árbitro, partiu para cima, do Emerson, ali, o capitão, hein, Jonathan Zalves, que isso, está nervoso lá, calma seu juiz, calma, é fácil, não é só sacar o cartão, e está aqui, 16, daqui a pouco, em campo, que é o Dio Santos, vamos saber, quem que vai sair da confusão, já saindo, o jogador do Rio Preto, do outro lado, vira a placa, aí o infeliz, o número 2, o pessoal da Federação, Gabriel Luiz, para a entrada, do 20, aliás, do 16, Dio Santos, o pessoal da Federação, tem que lembrar, geralmente, o quarto árbitro, o pessoal ali, que vai fazer a mudança, eles viram para todos os lados, né, esse, acho que, porque está batendo um ventinho, ali, não pode tomar vento, não pode tomar vento, ele fica virado de um lado só, rapaz, fica complicado aqui para a gente, é, não dá, Eliandro Pedro da Silva, é o nome da criatura, sai Gabriel Luiz, entra Dio Santos, lembra, o italiano, Jota Alves, Dio Santos, Dio Santos, o rapaz nasceu, o rapaz nasceu, Cariacica, só que esse é Santos, é, porque ele pede, Dio Santos, ele pede para um Santos só, aí está pedindo para vários, Dio Santos, exatamente, Eduardo Rodrigues conosco, Luciano Pereira também, dizendo que é jogo para empate, aqui em Santa Bárbara do Oeste, Capitão Emerson, sai jogando curtinho a Jean Batista, de Jean Batista, inverte do outro lado para Henrique, Henrique faz o lançamento, procurando sempre o Maicon, a velocidade do Maicon contra dois adversários, passou pelo Keita, bombola do Jean Batista, para o jogador Dio Santos, abertura aqui na direita, para Léo Ribeiro, fez a finta na tabela, invadiu a grande área, bateu, rebate, passou também pelo Goiano, rasga, alemão, tira dali, a bola volta com Jean Batista, o Rio Branco só se defende, lançamento às costas da zaga, o desvio de cabeça, Diego Pato, faz a defesa, apareceu o Caio César, para fazer a finalização, Jota. É verdade, na jogada anterior, o árbitro da partida, acabou atrapalhando a defensiva do Rio Branco, olha o Tigre saindo. Pessoal de Iporá, dizendo que o Patrick, zagueiro do Rio Preto, que está no banco, não entra mais no jogo, o Rio Preto já fez as três alterações, diz que é um baita zagueiro, jogou no Iporá, de Goiás, no ano passado. O Lucas Chagavai Tigre, o Hudson Júnior, cadê o Neto, goleiro do Rio Branco? Por opção técnica, no domingo, o Andrézão, hoje, o Jânio Fialho, viu Hudson? O Neto foi barrado, perdeu a posição para o Diego Pato, ele está no banco, não é nenhum problema físico, ou de lesão, opção técnica mesmo, o Diego Pato, já no jogo de domingo, 0x0, contra o Noroeste de Bauru, aqui em Santa Bárbara também, é o titular da camisa 1. Grande, Dario Tessarim, parabéns pela transmissão, obrigado, viu Dario? Obrigado mesmo, Dario, conosco, aqui, sempre torcendo demais, para o Tigrão de Americana. Só lembrando, você já viu isso, que eu vou falar por diversas vezes, viu garotinho, e também o Jota, treinador geralmente ali, que não é com, mais experiente, ele já estaria gritando a tempo, fazendo gestos com os braços, para o time ir para frente, sair aqui de trás, ele está, para mim, nesse momento, ele está somente assistindo o jogo. E se eu conheço o Andrézão, né Jota, você acompanhou o jogo domingo, aqui comigo. Joga junto, Fuminho. Ele já estava dentro do campo, o Andrézão deve estar louco ali no banco, para se levantar, não pode, hoje ele é só auxiliar, né Jota? E o que eu acabei de falar, ele está assistindo o jogo, está vendo o que pode ser feito. Mas é que está, Fuminho, o detalhe é o seguinte, só como observação, Jânio, eu cheguei agora, ele falou, meu Deus, estou onde? São Paulo, vendo que o branco, é do outro mundo. Eu era auxiliar, ele era igual a Andrézão, hoje eu estou de chefe. Cheguei ontem, já estou na janelinha do avião, cara. 1 a 0, o Rio Branco vence, para cima do Rio Preto, com 20 minutos jogados, deste que é, o segundo tempo, no estádio Antônio Guimarães, lançamento feito, para Duduzinho, quem sabe agora Dudu, desarmado, desarmado Duduzinho, Zé Alberto, não poderia pensar em mexer o Jânio, não, e tirar um desses dois homens, a velocidade, e colocar um jogador de referência, até para prender um pouco mais a bola, no campo de ataque? Mas por ele até mesmo, não conhecer ninguém, até acredito que o goleiro, está sendo mais ou menos isso, viu alguns tapes, dos jogos passados, que o goleiro amarelou, então agora, talvez ele não tenha essa, quem que eu vou pôr, eu nem sei como o cara joga, está dando certo assim, está segurando. Amarelo para Duduzinho 9, Duduzinho 9, eu achei que ele errou rapaz, quem fez a foto foi o Hugo mesmo, a não ser que o Duduzinho, tenha reclamado de algo, né Jota Alves? É, não deu para ouvir, estamos distantes. Para mim falta no Goiano, ele não marcou, vem Rio Preto, lançamento, Diego Pato fica com ele, e o capitão Goiano, está no chão, vai ser atendido, camisa 7 do Tigre, Jota Alves. É aquele detalhe, que o Fuminho disse, arbitragem pensa muito, agora Drazão reclama, com o quarto árbitro, quer dizer, injustiça, de tudo quanto é lado, e o Drazão, será dividido agora, pelo árbitro da partida. Pediu calma para ele, né, mas houve a falta no Goiano, e quase, quase o Rio Preto, se aproveita, né? Ele não parou o jogo, quer dizer, houve a falta, o cara caiu, ele deixa a bola rolar, ô juiz, você está de brincadeira. É jovem esse juiz ainda, né? É, mas por ser jovem, tem que mostrar trabalho, né Fumim? É, mas tem pouca experiência, né, e eu que venho aqui para a quarta, para a terceira divisão, é mais ou menos, se não. Arbitro, amigos do árbitro, quando acerta, acerta, quando erra, a gente tem que falar, né, com o jogador e assim, e ele também, o problema é que ele tem o apito, mesmo se ele estiver errado, ele tem o apito, esse é o problema. Abraço para o Thiago Caranante, mais uma vez, obrigado pelos elogios, viu Thiago, obrigado mesmo, Cláudio César, para o João Pedro de Andrade, para o André Lucas, dizendo que o Léo Ribeiro vai empatar o jogo para o Rio Preto, também para o Fábio Melo, vamos ganhar o Jacaré, o Cláudio César de novo, Luciano Pereira, enfim, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, seja aqui em Americana, seja lá em Rio Preto, torcedores dos dois clubes, participando bastante conosco, nesta quarta-feira de cinzas, está terminando o Carnaval, vai começar o ano agora, né, Zé Alberto Fuminho? vai começar, para quem gosta de Carnaval, né, para a Americana, começa mesmo depois de junho, que ainda tem a festa do peão, tem gente que ainda vai estar pagando, o cartão de crédito que gastou no Carnaval, aí já entra na festa do peão, né, gasta mais um pouco, lá para agosto, que começa o ano. O pessoal está dizendo que o narrador torce para o Rio Branco, a gente naga, né, jogos do Rio Branco aqui, né. O torcedor queria que, né, o adversário, não, fala do meu time, mas quando o time vai bem, a gente fala bem, qualquer um. O Luiz Ricardo está dizendo, está dando sono esse jogo, parece jogo de fazenda, não vai dormir não, Luiz Ricardo, fica conosco, está legal sim. Não, não, se for dormir, a gente chama o Joãozinho Goiano, para cantar uma música para eles, chamando um abraço lá para o Willi Bernhardes, que está curtindo também, a nossa transmissão. 24 jogados, vem Rio Preto, na velocidade do Léo Ribeiro, cruzamento para a área, Luiz Paulo aparece bem, o Cayame estava pronto para tentar o voleio, a bola volta de novo, com o Léo Ribeiro, pressão do Jacaré, 24 no segundo tempo, domina por ali, Jean Batista, mais atrás a bola com, Dio Santos, vai trabalhando, toca no meio, desarmado, rasga, Goiano põe para fora. Abraços para o Daniel Neto, para a Vânia Mendes, para a Esther Mendes, para a Maria José, para o Paraíba, em Ibiraci, Minas Gerais. O pessoal está perguntando, se o Clóvis está no banco do Rio Preto, não, não está. A batida de longe, foi travado por ali, mas o árbitro está marcando uma falta, o Keita atrapalhou o tiro do Maicon, mas não entender da arbitragem, com falta, é falta perigosa para o Rio Preto, já está ouvindo? Eu acho que o árbitro vai marcar o gol da partida, que não é possível um negócio desse, eu não vi nada, que era uma jogada normal, quer dizer, a televisão, a filmagem está aí para mostrar depois. Brincadeira! Ô, seu Leonardo Ferreira Lima, calma. Quer saber de dinheiro, Jó? Vamos lá. Vai, 71 pessoas pagaram o ingresso, viu? Para uma renda de 320 reais. Meu Deus. É, o futebol, tem dessas coisas. Que coisa, hein? 71 pagantes, uma renda de 320 reais. piada, né? Ah, é duro tocar futebol assim, né? Complicado. Ah, não tem jeito, mas se tem bons jogadores, poderia dar, né? Um bom time, vão dar um bom jogador. É falta perigosíssima para o Rio Preto, Maicon motorizado, para a cobrança, Pato defendeu no arrebote, Pato! Sensacional! O jogo já estava parado, é verdade, marcado o impedimento do Léo Ribeiro, mas o Pato com o pé esquerdo fez milagre na segunda, na primeira também grande defesa, já estava... Meu Deus, tirou do ângulo lá de cima, olha aí, grande Pato. E aí a galera que é, calma, deixa, deixa o Neto quietinho lá. grande Diego Pato, a partida dele até agora, meu amigo Ricardo Camargo. E aí vai ganhar o tempo, né? Zé Alberto, joga para ganhar o tempo, deixar o tempo passar, 26 segundo tempo, mas se o Rio Branco não mudar a postura logo, logo vai tomar esse empate, Zé Alberto. Olha, não adianta nada fazer tudo esse, né? Ele só está, o que ele está fazendo, ele não é nem com o tempo, é sim para dar uma esfriada no time do Rio Preto, que está vindo para cima, e está muito bem. Primeiro tempo, não foi bom, nenhum dos dois times teve assim, ah, foi melhor, aconteceu o gol no Rio Branco, mas, o segundo tempo está sendo do Rio Preto, o Rio Preto está indo para cima, está tendo aí a determinação, e o que falta agora para o Rio Branco, que está se escorando nesse 1x0, é claro, se continuar assim, com 1x0, maravilha, beleza, mas futebol é meio complicado, você tem que mostrar um pouco mais de atitude, principalmente para dar uma folga aqui para a zaga, para o goleiro, o Pato, trazer essa bola, ficar do meio de campo para frente, estão recuando demais. Bola sobra no meio com o Cezinha, vem Rio Branco para o ataque, desarmado, recuperação, mas da equipe do Rio Preto, pessoal dizendo que o Molon 4 é tigre, a divisa é tigre, pessoal torcendo para o Rio Branco, na região, o Tiago diz, renda de 320 reais, como fazer futebol, muito complicado, né Tiago, infelizmente, é difícil demais, é muito difícil, não tem nem muito o que falar, e aqueles outros torcedores, estão lá do outro lado, de onde são, tem gente do outro lado, são poucas, é rapaz, malucos da tigre, é malucos da tigre, não grita, é malucos da tigre, mas o pessoal não trouxe bumbo hoje não, está todo mundo com frio ali, todo mundo só acompanhando o jogo do Rio Branco, e vai descendo a equipe do Rio Preto, cruzamento para a área, afasta o Lemão, tira de cabeça, vai saindo do outro lado, em arremesso lateral, para a equipe do Jacaré, americana, terra do grande narrador, Rogério Assis, o Canhão, é verdade, ele é de Votoporanga, na verdade, ele é nascido em Votoporanga, mas ele consolidou a carreira aqui em Americana, na Rádio Azul Celeste primeiro, depois na FM Notícias, o Rogério Assis, grande amigo da gente, o Canhão, muito, muito bom, Rogério Assis, o Ivan José, vamos para o jogo, o Rio Branco, chega de tomar sufoco, é isso aí, tem que sair da área, o Rio Preto pressiona, mas o Rio Branco vai se segurando, vai garantindo a segunda vitória no campeonato, ainda não sai da zona do rebaixamento, é verdade, mas chega a oito pontos, se vencer o jogo tigre, e segue nessa árdua luta, contra o descenso, a quarta divisão do estado, o que seria, né Jota Alves, pela primeira vez, o Rio Branco, ele completará, neste ano, 105 anos, 105 anos, de história, jamais disputou o quarto escalão, do futebol paulista, e a terceira divisão, foram só quatro vezes, em toda a história, seria lamentável, uma queda para a quarta divisão, né Jota? Mas vai dar a volta por cima, com certeza, a União, o Rio Branco, tantos times que estão lá embaixo, podem ter certeza disso, olha o Rio Preto, o Ricardo, arremesso para a área, Kayame vai para a disputa, chega rasgando o Hugo, tira dali o perigo, sobra do Duduzinho, faz o passe curto para o Cezinha, não consegue o drible, e o Cezinha perde a bola, recuperação do Caio Cesar, mais atrás, troca passes com Jean Batista, dele é o capitão Emerson, de Emerson para Henrique, o Rio Preto troca passes, o Rio Branco vai se fechando bem, vai segurando, vai arrancando, esse 1x0 magro, mas tão importante, domina por ali, Henrique faz o passe pelo meio, trabalha com Maicon, voltou para Henrique, faz boa inversão, para Jean Batista, dominou, parou, pensou, foi para o cruzamento, bateu, rebate a sobra do Maicon, chegou, bateu, Diego Pato, de novo, a bola volta com o Rio Preto, a pressão é enorme, Dio Santos, contra Goiano, fez finta, falta nele, falta para o Rio Preto, e o Pato salvou o Tigre, de novo, de novo o Ricardo, de novo o homem da partida, até agora, ele, Diego Pato, salvando o Rio Branco, falta a Peire, iguais em cima, para a cobrança, se aproximando, Dio Santos, Dio Santos, pega a bola, mas aproxima também, Jean Batista, Ricardo, bateu, olha o Rio Branco, não prestou atenção na batida, mas o Arto também, não tinha autorizado, o Leonardo Ferreira Lima, vai, recolocar a bola ali, em falta, que favorece a equipe do Rio Preto, 30 minutos, jogado segundo tempo, ah, se não fosse o Pato, o Diego Pato, parte da aça, no camisão do Tigre, é falta para o Rio Preto, vai ser autorizado, Dio Santos, para a cobrança, de perna canhota, vai para o levantamento, dois homens na barreira, o cruzamento fechado, afasta, alemão, tira de cabeça, o Júnior Guilherme Dias, vai ser difícil, torcida jogando em Santa Bárbara, quem sabe, em Americana, no Décio Vita, abraço para o José Carlos Férria, o Leonardo, dá-la libera, dá-lhe Tigre, o Luiz Ricardo, lembra que o Rio Preto, costuma marcar nos minutos finais, impressiona para isso, a bola volta com o Dio Santos, o lançamento, as costas, a zaga do Rio Branco, que parou pedindo impedimento, que não aconteceu, voltou mais atrás, a batida cruzada, para o desvio, Diego Pato, essa, bem mais tranquila, no toque do Henrique, né Jota? É, o Henrique deu um toquinho, para ele, tá Diego, pega ele, pegou, deitou, segurou, e agora ele vai ver, para onde é que vai mandar a bola, reposição do Diego Pato, o Andrezão vai lá, conversa com o Jânio, será que vai pintar mudança? Jânio chamou o Andrezão por ali, será que vai ter, o troca-troca do Tigre? Daqui a pouquinho, vai mudar o Tigre sim, o Andrezão está desesperado, vai à loucura, se deixar o Andrezão, entra no jogo, e participa da partida, né Zé Alberto Fuminho? Bruno Andrade, daqui a pouco no Tigre, o homem de referência, talvez para segurar um pouco, a bola na frente, evitar esse bate-volta, Zé Alberto? Isso que precisa, está muito bate-volta, falávamos no começo do primeiro tempo, no intervalo também sobre isso, que tinha que ter postura, ir para cima, colocar esse jogo, do meio de campo para frente, recuou demais, não tem ninguém lá na frente, que chama atenção, deixar ele um pouco mais folgado, lá sossegado, pegar uma bola, que vem espirrada do meio, seria muito bom, o Bruno, tem características, de ser um jogador, bastante rápido, do chuta forte, Duduzinho saindo, então aí vai ficar melhor, para a equipe do Rio Branco, agora o Duduzinho, também correu bastante, ajudou, só estava na velocidade, só estava acontecendo, velocidade, nada, de chegar e concretizar, e espero, que nesses minutos finais, o jogador, o Bruno, possa, realmente, mostrar algo diferente, pelo menos, que consiga segurar, esse time lá na frente, confirmando então, Jota, Duduzinho 9 fora, Bruno Andrade 14 dentro, no Tigre que vence por 1 a 0, não vai ter eco, Dudu Dudu, não vai? Ah, vai daqui a pouquinho, Dudu Duduzinho foi embora, abraço para o Everton Cúnico, que goleiro, elogiando o Diego Pato, o Tiago diz o seguinte, a única forma de fazer futebol, é como a diretoria do Rio Preto, com apaixonados pelo time, que não vivem do futebol, tem que ter uns malucos mesmo assim, né, Zé Alberto Fuminho, para tocar o time, porque com patrocinador, é bem complicado, né? É muito complicado. E vem Rio Preto, Kayame conseguiu o giro, desarmado pelo Alemão, bola passou perigosamente, ali na frente da área do Rio Branco, sobe de cabeça Henrique, pressão total, pressão total do Rio Preto, que vai descendo, com o jogador Marcelo Vilela, 33 jogadas no segundo tempo, boa recuperação do Capitão Goiano, sai jogando com o Franck, na direita, vai para arrancar, no camisa 11, fez o breque, mais atrás, para a Cezinha, o pessoal do Rio Preto, está reclamando, que o time, veio o time reserva, aqui para a Santa Bárbara, será que teve isso, Jota Alves, autoconfiança, poupar jogadores, principalmente o Édipo e o Obina, eles estão citando aqui, será que teve isso, talvez acreditando, que os três pontos, viriam de qualquer forma, não pode pensar assim, eu vou perguntar, vou tentar conversar, com o Rodrigo Fonseca, perguntar a ele, que de fato aconteceu, porque a torcida realmente, não concorda, olha o Rio Preto de novo, está impressionando, vai trabalhando, vai jogando, por ali, o camisa 16, que é o Dio Santos, perna canhota, entrou para dar movimentação, ele faz abertura, para o Marcelo Vilela, lateral esquerdo, recolhe, faz o passe curtinho, tabela com o Léo Ribeiro, tenta a devolução, foi bem na cobertura, Igor, alivia, atira o perigo, a bola sobra para o Rio Branco, quem sabe, para ficar um pouquinho, com a bola, o Goiano, dá um chutão, lá para frente, procurando para o Andrade, tem bom domínio, dominou, foi derrubado, falta nele, falta do capitão Emerson, Jota, e ele pede cartão, calma Brunão, vai querer apitar o jogo, você vai embora rapaz, já entrou bem, tem que segurar o jogo aí, é verdade, principalmente, se colocar ele, um pouco mais, no meio de campo, mais ali, próximo à área adversária, é mais fácil sofrer falta por ali, porque com o tamanhão dele, o pessoal já fala, opa, esse cara aí deve ser bom, estava só machucado, não aconteceu alguma coisa, mas não, coloca a bola na frente, para sofrer falta, dois palitos. Domina por ali, Luiz Paulo, o Rio Branco troca passes, eu colocaria essa bola na área, Fuminho, é a principal jogada desse time do Rio Branco, e você tem a bola parada ao seu favor, com possibilidade de levantamento para a área, ao invés de tocar a bola, quem sabe, na bola parada, fizesse o 2x0, para resolver o jogo, né? Porque está sofrível, está sofrível, está todo mundo torcendo, para acabar o jogo logo, e crescendo o adversário, e crescendo o Rio Preto, a sorte do Rio Branco, que o Kayame, está sendo um pouco acionado, nesse segundo tempo, viu? Adriano Rincon, conosco, a Valdecir, a Mancio também, o Hudson, pede para tirar o Cezinha, agora que o Rio Branco, já fez as três, Cezinha não sai mais não, viu Hudson? Está ali no meio campo, camisa 8 do Tigre, está jogando para o capitão Goiano, ganhou bem no primeiro adversário, faz a abertura aqui na esquerda, com espaço para descer, o Bruno Andrade, domina, tenta a finta, chega bem na cobertura, sai jogando por ali, o Caio Cesar, pela equipe do Jacaré, na finta o Bismarck, tenta a recuperação, tenta o levantamento, do outro lado o Henrique recua, para o goleiro Poti, 35 jogados, José Alberto Fuminho, você analisa, segue 1 para o Rio Branco, 0 para o Rio Preto. Agora, parou um pouco de atacar tanto, o time do Rio Preto, não porque o Rio Branco acertou a marcação, um pouco do cansaço também, dos próprios jogadores, que não tem mais aquele fôlego, para ir para cima, eles tentaram colocar ali, o Dio Santos, colocar ali o Maicon, mesmo assim, quem estava lá na frente, o Kayame, que dava bastante trabalho, a bola sempre chegava para ele, não está chegando mais, com isso, o Rio Branco está tendo a facilidade, de passar um pouco mais ali, próximo ao campo, ao meio campo, e dali fazer as suas jogadas, depois que foi colocado o jogador Bruno, ele está caindo muito aqui na esquerda, eu invertiria, eu deixava mais ele no meio de campo, e deixo o Frank aí, na direita ou na esquerda, para segurar apenas ali o jogador, eu acho que renderia muito mais o Bruno, um pouco mais no meio de campo, para ficar fácil, para entrar dentro dessa área, para vir uma bola cruzada, para ter um cabeceio, aqui na esquerda, geralmente, ele vai somente tentar, reter um pouco a bola, ficar um pouco mais tempo com a bola, e não progredir muito. O Paulo César Senhorini, pergunta quanto é que está o jogo, está 1 a 0 para o Rio Branco, o gol foi do zagueiro alemão de cabeça, aos 41, Bruno Andrade, lançou para o Frank, faz Frank, faz Frank, se atrapalhou, com a bola, e perdeu a chance de matar o jogo, o Frank, faz o gol, e se consagra garoto, que gol perdeu o Frank, Jota Alves? Ele parou, deixou a bola, olha o Rio Preto chegando. Pode custar caro, o gol perdido pelo Frank, vem Rio Preto, levantamento forte demais, passou pelo Kayame, não pode, Zé Alberto, uma bola maravilhosa, enfiada pelo Bruno Andrade, o Frank pisou na bola. Ele vai falar que a bola, enroscou ali na grama, está molhada, alguma coisa desse jeito, mas a vontade dele foi tanta, na correria, ficou ele e o goleiro, só dar um tapinha, mas para dar um tapinha, tem que saber fazer isso também. Zé Alberto, naquela paradinha, de calcanhar, que gol de letra, hein? Seria bom, mas isso, não é para jogadores, esse hype, é de outra divisão, isso pode, até acontecer, mas não é com frequência não. Rogerinho Morão, vai Tigre, o Eugênio, e o Giva, manda um abraço para Dracena, cidade para lá de simpática, no interior aqui do estado de São Paulo, abraço a todos em Dracena, acompanha na transmissão da Rádio Brasil, com uma rádio interativa FM, de São José do Rio Preto, na FPF TV, esse é o meu jogo, abraço para o Iago, para o Diego, para o Eduardo, todo o pessoal da FPF TV, sempre dando aquele respaldo maravilhoso, para que possamos fazer a melhor transmissão, desse campeonato paulista, da Série A3. E lá em Rio Preto, eu estive aí em Badibacite, e fui até Rio Preto, num belo shopping que tem, um abraço a todo o pessoal de lá. Badibacite, que é coladinho ali, né Zé Alberto? É coladinho, coladinho, eu fiquei lá, três, quatro dias lá, na casa da irmã, tranquilo, só no sossego, num sitinho lá assim, bem aconchegante, bem no sossego, descansando mesmo, viu Ricardo? E é bom demais, recarregar as energias, 39 jogados no segundo tempo, um para o Rio Branco, Alemão de cabeça, aos 41 do primeiro tempo, zero para o Rio Preto, que pressiona, abertura lá do esquerdo, domina por ali o Maicon, inverteu, né, da esquerda para a direita, o Maicon é liso demais, faz o passe para o Marcelo Vilela, não está impedido não, como pediu o Igor, cruzamento para a área, sai de soco o Pato, a bola volta, ainda para o Rio Preto, aqui na direita, com o jogador, que é Jean Batista, perna canhota, atravessou do outro lado, para o Vilela, agora sim, marcado o impedimento, marcou e lógico que estava, meia hora atrás, ele estava sentado lá esperando, falou, será que vai chover alguma bola aqui? Não, choveu o impedimento, jogador do Rio Preto, marcou, a assistente levantou, o pauzinho, o árbitro apitou, e o branco, não tem pressa. E o Pato, o Pato deve tomar amarelo, porque está fazendo, claramente a cera, né, Jota Alves, é isso que vai acontecer, amarelo para o Diego Pato, goleiro do Tigre, é isso? Pode marcar ele na sua agendinha, amarelinha para ele, Patinho amareladinho. Eu não concordo muito com esse tipo de atitudes, Alberto, porque no fim das contas, o árbitro acaba crescendo mais, e aí se o time leva gol aos 50, 51, que é um horário pouco comum, vai reclamar da arbitragem, né? Eu também não gosto disso não, a não ser que está no meio do jogo, né, está ali com 10 minutos do segundo tempo, e está ali, o time adversário atacando muito, e tacando, você pega, opa, deixa eu dar uma esfriada, agora o goleiro, não tinha ninguém aqui, estava todo mundo lá na frente, fazer essa cera, acho que ele tinha vontade de tomar um cartão amarelo, tomou. Sobe de cabeça o Hugo, bola chega no Frank, teve a chance do jogo a 3 minutos, perdeu um gol inacreditável o Frank, acabou pisando na bola, ele e o goleiro, o Rio Branco faria o 2 a 0, falta em cima do Bismarck, é falta para o Tigre, Jota. É verdade, e o Frank, o Emerson dando uma dura em cima do Frank, falou, vou te pegar, cara, que negócio é esse? Que calma, já cobrada lá vai o Tigre. Agora vou dizer o seguinte, a Fabrine está doida, ela estava anotando algo no cartãozinho, por isso a reclamação mais efusiva do Jânio Fialho, todo o banco, os torcedores, ela não viu esse impedimento, eu garanto para você, eu estava acompanhando ela no momento do passe. Mortinha, outra que está complicando a partida, que é isso, Fabrine, vai desfilar em outro lugar, menino, olha o Rio Preto. Ela não viu o impedimento do Bruno Andrade, ela estava fazendo uma anotação, o pessoal gritou, ela levantou a bandeira, aí não pode, vamos levar a sério, concentração é o mínimo que se pode exigir da arbitragem, verdade, e com outra, não pode falar, os árbitros tem que pegar experiência, mas para prejudicar os outros é complicado. Marco Zara em Guarulhos, conosco, levantamento, o alemão sobe de cabeça, a bola volta, vai trabalhando a equipe do Rio Preto com o Maicon, esse Maicon entrou bem demais no jogo, bola cruzada, Hugo fez a proteção, mas só tiro de meta, como entrou bem no jogo esse Maicon, camisa 20 do Rio Preto, pôs fogo na partida, Zé Alberto. ele, logo quando ele entrou com o Dio Santos, deu outro ânimo por ali, o problema dele é que ele não está conseguindo tocar essa bola com rapidez para o Cayame, o Cayame agora está chegando sempre um pouco mais atrasado na bola, porque está cansado, correu muito, hein? O Douglas Baiano conosco, o Bruno Rafael, vamos, o Tigrão, ele lembra que o Badir, né, ex-jogador do próprio Rio Preto, é, de Badir Bassitt, levou o nome da cidade através do seu apelido no futebol. O pessoal reclamou do Frank de novo, acabou escorregando ali na hora, e vem trabalhando a equipe do Rio Preto, bola enfiada pelo meio, domina por ali, Dio Santos, 42 jogados, segundo tempo. Descendo a ladeira, Ricardo. Perfeito, Zé Alberto, Jota Alves, bola colocada para fora pelo jogador, que é o Igor, é arremesso para o Rio Preto, e as bolas, vão sumindo, sumindo, Zé Alberto Fuminho. É, deixa lá para fora, né, não precisa ficar aqui dentro não, vai atrapalhar aí a vida do Rio Branco, tem que tomar cuidado nesses minutos finais, que realmente, é, o Rio Preto no finalzinho, ele sempre engrossa o caldo, viu, o técnico do Rio Branco fica ali conversando com a arbitragem, que não está contente com alguma coisa, mas o que ele tem que gritar mesmo para o pessoal, é sair ali de trás, não ficar, não deixar, porque o Rio Preto vem aqui para o seu campo defensivo. A vitória vai levando o Rio Branco a oito pontos na classificação geral, o Tigre que até o momento só venceu uma, dois a um sobre o Mantiqueira, vai vencendo a segunda nesta série a treze, e o Rio Preto está lá em cima brigando pela liderança, vai tropeçando na cidade de Santa Bárbara do Oeste, 43 e meio jogado no segundo tempo, vamos aguardar com quanto vai subir a placa, né, o quarto árbitro, o seu Eleandro Pedro da Silva já está por ali, o árbitro vai fazer o sinal, o Leonardo Ferreira Lima, reta final de partida e vem o Rio Branco com o Frank Vinha, desarmado pelo Henrique, sobe bem de cabeça o Hugo, faz o corte para Bismarck, falta no Bismarck, levou vantagem o Tigre, e desce com o Bruno Andrade aqui pela esquerda, desarmado pelo jogador que é o Caio César, e tome contra golpe do Rio Preto, final fica eletrizante aqui em Santa Bárbara, lançamento é bom para o Maicon, dominou, passou por dois adversários ainda Maicon, abertura aqui na direita, ela chega até Léo Ribeiro, tenta em cima da marcação do Hugo, arrrrrrr, é pia tirada ali o Goiano, o capitão, partidaça do Goiano hoje, o capitão em, Zé Alberto. Está bem ele, jogando ali sobro, né, sempre erguendo a cabeça, vendo para quem tocar, chegando certo na bola, o que é muito importante. Eu já falei, o Rio Branco está nervoso à toa, não teria o porquê estar nesse nervosismo, o quarto árbitro vai chamar ali, a atenção de alguém, aliás, o árbitro vai conversar com o quarto árbitro, está tudo bem ali. Foi só informar, o tempo... Ricardo, mais quatro minutos, Ricardo. Perfeito, Jota Alves. Então só colocando, não precisa ficar nervoso agora no finalzinho, principalmente querer tomar cartão amarelo de bobeira, tem que marcar homem a homem, e sempre dar um passinho à frente. 44, quase 45, vamos a 49, nesse segundo tempo, cruzamento para o desvio do Cayame, foi para fora, de novo ele ganhou pelo alto, o Jota Alves, de novo cabeceou para fora. Ah sim, a bola se perdeu pela linha de fundo, apenas reposição para o jogador, Diego Pato, Ricardo, mais quatro, mais um agora, cinco então. Não ser cinco, é isso? Eu não entendi por que esse mais um, não teve nada no jogo para decrescentar mais um. Boa pergunta, hoje está cheio de perguntas aqui. Ele não gosta de número par, deve ser isso. Vamos a 50, então, desse segundo tempo, para aumentar a angústia, do torcedor do Tigre, o Silvio Neto participando muito conosco, o Leonardo também, todo o pessoal de Rio Preto, aqui de Americana, enfim, todo o pessoal curtindo a transmissão da Brasil, muito obrigado, com a FPF TV, com a Rádio Interativa FM, de São José do Rio Preto. O pessoal está perguntando ao público, 71 pagantes apenas, em Rio Branco, Bruno Andrade no cruzamento, a bola desviada, o Poti não evitou, é escanteio, para desafogar um pouquinho da pressão, o Rio Branco tem escanteio, o J.A. É, aconteceu ali, tem o escanteio, tem escanteio, né, o goleirão tentou ali pegar essa bola, não conseguiu, já vem ali, sempre leva muito perigo, pelo menos, hoje já fez gol aqui, o Rio Branco, de escanteio, cobrança de esquinada, vamos lá para essa. Vai Cezinha, bateu curto para o Keita, dominou, Rio Branco no ataque, abertura na direita, com Bruno Andrade, tem a marcação, perto dele, do Dio Santos, Bruno Andrade, contra dois adversários, tenta a pressão, perde a bola, o Bruno, poderia ter cavado o escanteio, aí puxou o adversário, é falta para o Rio, o Preto bateu, o J.A. Aconteceu sim, foi marcada a falta, pela assistente, número dois, ela é, a Fabrini Bevilá, com a costa, falta em cima do Rio, poderia ter saído amarelo, para o Bruno Andrade, né Zé Alberto? Poderia sim, ele não deu, porque não quis, porque ele segurou realmente, quer dizer, é o que eu falei há pouco, não está puxando para nenhum lado, falta categoria aí do árbitro. Lançamento para a área, sobe alemão, tira o perigo, 47 minutos, segundo tempo, o árbitro marca a falta, para o Rio Preto, Jota. Ah, ele deu uma falta aqui, que não deu para entender nada, viu, sinceramente, esse árbitro não quer que o Rio Branco, ganhe a partida hoje aqui, infelizmente. 47, é falta perigosa para o Jacaré, se prepara para a cobrança, Dio Santos, apenas um jogador na barreira do Rio Branco, que é o Cezinha, protegendo o canto esquerdo do Diego Pato, vai ser autorizado para a cobrança, Dio Santos, árbitro Leonardo Ferreira Lima, autoriza 47 e meio, Dio Santos, no levantamento, desvio da segunda trave, Pato, espalma não, na trave, vai embora, ela beijou o travessão e foi embora, achei que o Pato tinha tocado nela, não aconteceu, e agora... Não tocou não, não tocou não, não tocou, Andrezão vai no... Calma Andrezão, calma. A discussão é o seguinte, Andrezão, auxiliar técnico do Rio Branco, com o Rodrigo Fonseca, técnico do Rio Preto. O que que o Rodrigo Fonseca tem que discutir com o Andrezão? Para com isso, né? Vamos girando, 48, para a Rádio Interativa FM, Rádio Brasil, FPF TV, contos dramáticos nesse final, 48 e 20, reta final de partido, torcedor do Rio Branco, desesperado nas arquibancadas, pede o fim do jogo, o Tigre vai atrás da segunda vitória, ainda não deixa a zona da degola, é verdade, mas é um resultado muito importante, Cayame chegou para marcar, bateu para fora, não vale, está marcado o impedimento, do centroavante Cayame, Jota Alves. É, realmente estava impedido, o Andrezão fica louco aqui embaixo, é uma loucura assistir o jogo aqui, é diferente, Ricardo. O Andrezão é uma figura, hein, de Alberto Fuminho? É uma figura, ele vibra, ele torce, ele quer que o time, é da família dele, falou, eu quero que o meu time vá bem, vamos ver. Acabou! A pita Leonardo Ferreira Lima, o Rio Branco volta a vencer, no Campeonato Paulista da Série A3, quem marcou, foi alemão, o zagueiro, camisa 4 aos 41 do primeiro tempo, 1 para o Rio Branco, 0 para o Rio Preto, no gramado, Reportagem Brasil, você, Jota Alves. Legal, vamos tentar ouvir aqui o pessoal do Rio Branco, pessoal, jogadores saindo, vou ouvir, ele que marcou o gol da partida, jogador, exatamente, o alemão, jogador da equipe do Rio Branco, o alemão, jogador da partida hoje, numa, uma tarde fantástica, inspirada, né, para que todos aí possam, então, deixa o, o gol, valeu, hein, que loucura hoje, rapaz. É, importante a vitória, né, três pontos, a gente estava precisando, estava, brigando muito, lutando muito por isso, e graças a Deus, eles, os três pontos vieram hoje. Tá legal agora, uma próxima partida, quer dizer, vamos em frente, de grão em grão, porque esse campeonato, está difícil para todo mundo, né, com certeza, agora, a gente tem que ir passo a passo, a gente vencer hoje, e com humildade, até lá, fora de casa agora, e buscar uma vitória, para sair dessa condição difícil, que a gente se encontra hoje. Parabéns pela partida. Valeu, obrigado. Tá legal, alemão, que jogo é esse, cara, que igual aquele, velho? Rapaz, graças a Deus, glória a Deus, aí, gente, pode fazer uma partida segura, aí, sabemos a dificuldade, o time deles muito qualificado, mas, soubemos nos portar, e sair com o vitorioso desse jogo. E agora, que vem do esportivo Brasil, lá em Ponto Ferreira, sábado, vamos para mais uma vitória? Sem dúvida, sabemos que é um jogo difícil, mas vamos lá, para buscar os três pontos. E daí, vem o derby americano. É uma outra história. É uma outra história, vamos pensar primeiro do esportivo, e depois a gente pensa no derby. Valeu, valeu, parabéns, tá aí, alemão marcou gol, ele que conversa conosco, aqui, na tarde de hoje, em Santa Bárbara do Oeste. Já passou por aqui um dia, lutador, correu, tentou de todas as maneiras, mas não deu. E aí, velho Cayame, continua, aquele figurão de sempre, parabéns pela partida, mas hoje não deu, não é Cayame? Jogo difícil, né? Levamos gol de bola parada, buscamos, buscamos, mas acho que hoje a bala não ia entrar, não. Agora, essa equipe parece que não viu completa, hoje, o que aconteceu? Alguma condição? O que de fato aconteceu que mudou? O professor tirou três jogadores, para eles virem jogando uma sequência de cinco jogos, para segurar um pouquinho, para o jogo de sábado, que é mais importante. E você continuou essa luta de sempre, parabéns pela partida, e infelizmente não veio o resultado, mas parabéns pelo jogo de hoje, o resultado não deu, como eu disse, mas agora sábado, vocês têm a equipe do Atibaia em casa, quatro da tarde. Isso, sábado é um jogo importante, Atibaia está lá em cima também, e em casa a gente tem que fazer a nossa parte. Boa viagem. Valeu, obrigado, e um abraço para a torcida aí do União Marbanense. Marre velho, velho KM, papiando conosco, mais ninguém por aqui, viu meu amigo Ricardo, o pessoal desceu, todos desceram rapidamente, fechando, quer o, ah, legal, pode fechar, você quer que eu vá embora? Pode, posso ir embora? Pode descansar. Tá, vou pegar carona então, que o pessoal está me dando uma carona aqui, vou aproveitar esse bônio, vou até Rio Preto, um abraço Ricardo, um abraço Fuminho, um abraço galera, até a próxima. Obrigado, o Jota Alves, ouvindo os principais personagens desse Rio Branco, um Rio Preto zero, deixa eu me despedir aqui também do José Alberto Fuminho, seu destaque final, José Alberto, na vitória do Tigre, um a zero sobre o Jacaré, gol foi do Alemão, o zagueiro de cabeça aos 41 do primeiro tempo. Para você ver, né, que outras equipes venham para cá da mesma forma, né, menosprezando o Rio Branco, né, porque como fez o Rio Preto, o jogo mais importante é o jogo lá, e tomou, e deixou de ganhar três pontos, não fez nada aqui na tarde de hoje, jogou bem no segundo tempo, mas não conseguiu levar ponto nenhum para Rio Preto. O Rio Branco, teve aí a sorte, né, e a competência também da boa cobrança de escanteio do Cezinha, e fazendo o gol o Alemão, em sair daqui com três tentos a zero, o que, aliás, com os três pontos, né, ganhando de um tento a zero. O que eu gostei disso tudo, é que vai dar para o técnico, se ele entende do riscado mesmo, vai dar para o técnico Jânio aí, agora, ver o que ele pode fazer, para a sequência do campeonato, que precisa sempre, sempre de vitórias, é claro, porque, já vem aí, com apenas duas vitórias, nesse campeonato, precisa, realmente, rever muitas coisas, para poder continuar firme e forte, dentro da competição. forte abraço a todos vocês, até o próximo jogo, um abraço, lá para o Ariel, que também está curtindo a nossa transmissão, um abraço, garotinho. Obrigado, José Alberto Fuminho, Valdemir Muniz, não é falta de profissionalismo, não, estamos todos aqui trabalhando, como eu sei que você trabalha aí em Rio Preto também, tá, um grande abraço, obrigado pela audiência, mesmo que não tenha gostado, espero que numa outra oportunidade, você esteja conosco também, na transmissão. Gabriel Pitor, historiador do Rio Branco, me passa os dados, esse foi o décimo terceiro confronto, entre Rio Branco e Rio Preto, a sexta vitória do Tigre, no confronto, foram dois empates, e cinco vitórias do Jacaré, 14 gols marcados, pelo Rio Branco de Americana, 9 gols marcados, pelo Rio Preto, tá certo? Obrigado Iago, obrigado ao Eduardo, obrigado ao Diego, a toda a equipe da FPF TV, um abraço também, para toda a equipe da Rádio Interativa FM, 104,3, em São José do Rio Preto, Paulo Porto, Fábio, Humberto Carlos, o Sérgio Lourencim, o Fabiano Gonzalo, assim encerramos, mais um capítulo da história, do futebol do Estado de São Paulo, nona rodada, primeira fase, campeonato paulista da Série 3, deu tigre, aqui em Santa Bárbara do Oeste, alemão marcou, um para o Rio Branco, zero para o Rio Preto, obrigado pelo carinho, de todos vocês, obrigado pela audiência, até a próxima, tchau, tchau. campeonato, campeonato, e aí,